Presidência, convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 26ª reunião, sessão ordinária, que iniciada às 12 horas e 56 minutos, encerrou-se às 14 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Primeira sessão extraordinária do dia 20 de abril de 2021, em regime de urgência, em votação e discussão única. Projeto de lei número 1922 de 2020, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que determina que laboratórios e análises clínicas informem a Secretaria Estadual de Saúde quando algum cliente ou paciente tem alteração de hemoglobina glicada. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Saúde Favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, enfermeira Regiane, deputado Márcio Pacheco novamente. Pendente, pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para admitir, pareceres da CCJ, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, boa tarde, presidente. Uma alegria vê-lo na presidência da casa. A excelência representa muito bem como vice-presidente e pela luta que faz pelo interior do Estado e também pela nossa capital. Obrigado, presidente Jair. O parecer, senhor presidente, é parecer favorável às emendas 1 e 4, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 5 e 6, contrárias a mais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de retação. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Inicialmente, também saudar aqui o presidente Jair Betancur, que é, sem dúvida nenhuma, um dos responsáveis pela minha ida para a comissão de saúde na gestão de 2019. Eu sou muito grata por isso. Deputado Márcio Pacheco, eu queria apenas fazer uma ponderação, tive a oportunidade até de conversar com a CCJ um pouco mais cedo. Há uma emenda do deputado Luiz Paulo, que é uma emenda que sugere que seja estabelecido um mecanismo para receber as notificações de modo a criar uma estatística efetiva dos dados das pessoas que estejam em situação real de diabetes ou de pré-diabetes. É uma emenda apenas que eu acho que poderia, inclusive, ser aproveitada no momento da regulamentação da lei. Então, eu queria pedir só a vossa excelência para examinar da possibilidade de acolher essa emenda e o nosso parecer acompanhando a CCJ. Permitir parecer da comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Em regime de urgência, em votação e em discussão única. Projeto de lei número 3419 de 2020, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 8.818, de 14 de maio de 2020, para proibir o reaproveitamento de equipamentos de proteção individual EPI descartáveis durante o plano de contingência do novo coronavírus COVID-19, no estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões da Constituição e Justiça pela juridicidade, de saúde favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, com emendas. De economia, indústria, comércio favorável, com emendas. E da comissão de trabalho, legislação social e seguridade social e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores. Deputados Márcio Pacheco, enfermeira Regiane, Mônica Francisco, Aldeque Carneiro e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de saúde, de trabalho, legislação social e seguridade social, de economia, indústria, comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer... Senhor presidente, o... Pois não, deputado. Só um minutinho, por favor. O som do senhor está um pouquinho baixo. Será que não tem a regulagem como aumentar aí, não? Sim, espera aí, que vai aumentar agora aqui. Eu acho que só você reposicionar o microfone aí, Jair, já... Reposicionar o microfone. É, o microfone só já resolve. Vê se já melhorou. Está aumentando aqui. Melhorou um pouco? Ou não? Melhorou bem, bem. Melhorou, Chico? Está bom. Melhorou muito. Está muito bom. Está bom, amigo. Obrigado aí pela ajuda. Chico, reclama mais de tudo, né? Não, Chico pode. De macaiar. Pela CCJ, permitir parecer deputado Márcio Pacheco. Está bom. Aparecer, senhor presidente, favorável emenda 2 da comissão de trabalho, favorável com subemenda glutinativa as emendas 1, 4, 6 e 7, contrárias demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo uma forma final de redação. Defere pedido, a presidência defere pedido, vossa excelência. Permitir pela comissão, parecer pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Permitir pela comissão de trabalho, legislação social e seguridade social, deputada Mônica Francisco. Presidente, favorável às emendas 2, 3, 6 e 7, contrária às emendas 1, 4, 5 e 8. Para emitir pela economia, indústria e comércio, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Jair Bittencourt, saudando a presidência de vossa excelência, o parecer da comissão de economia, acompanha na íntegra o substitutivo da CCJ. Obrigado, deputado. Pela de orçamento, finanças e socialização, deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva. Os senhores que aprovam a reunião como estão, aprovado, vai autógrafo. Nada mais havendo a Tata, está encerrada a presente sessão. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, nós iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da Ata da sessão anterior. A Ata reflete com exatidão o ocorrido na 80ª sessão extraordinária, que, iniciada às 11 horas e 56 minutos, encerrou-se às 12 horas e 4 minutos. Líder, aprovado, a Ata. Passamos à segunda sessão extraordinária. Em regime de urgência e discussão única. Projeto de Lei nº 31.07.2020, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a proibição de cobrança de valores adicionais, taxa para a emissão de primeira via de documentos requeridos pelos estudantes e seus responsáveis. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres às Comissões de Educação, Economia e Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Deputado... Parecer favorável, presidente. Acompanhando o presidente da UFJ. Pela Economia e Indústria e Comércio, o deputado Valdé Carneiro. Presidente Jair Bittempo, o parecer é favorável acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, presidente Márcio Canella. Rodrigo Bacelar, Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu oito emendas. Retorno às Comissões Técnicas. Em regime de urgência e em discussão única. Projeto de Lei 3443 de 2020, de autoria da deputada Marta Rocha, Carlos Mink, Mônica Francisco, Renata Souza e Dani Monteiro, que dispõe sobre a elaboração de dossiê acerca de estatísticas relacionadas à discriminação contrária a indivíduo ou grupo em razão de sua etnia, raça, coorientação sexual e identidade de gênero ou por intolerância religiosa. Ocorrido no estado de Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões da Constituição e Justiça, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e precedência nacional, de segurança pública e assuntos de polícia, de ciência e tecnologia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Permitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Seu presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Obrigado. De combate a discriminações, deputado Carlos Mink. Presidente, eu sou autor. Seria melhor, talvez, a... Desculpa, deputado. Com certeza, o senhor não pode. Ou Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Acompanhe a CCJ. Permitir pela segurança pública e assuntos de polícia, deputado Carlos Augusto. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela ciência e tecnologia, Valdeque Carneiro. Senhor presidente, quero cumprimentar os autores. Nunca é demais ter dispositivos em vigor que nos ajudem a mapear e a enfrentar a discriminação, qualquer que seja a sua forma de manifestação. Portanto, parabenizo os autores e as autoras e o parecer é favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink, deputada Mônica Francisco. Para discutir. Deputado Carlos Mink. Presidente Jair Bitancur. Primeiro, queria lhe saudar na presidência e dizer que a nossa parceria eco-agrícola sustentável é cada vez mais necessária. Parabéns. Obrigado. Valeu, presidente Jair. Obrigado. Sobre esse projeto, queria lembrar a todos e a todas que nós realizamos, há poucos meses atrás, uma audiência pública na Comissão contra a Intolerância Religiosa, o Racismo e as Discriminações, muito boa. Nessa audiência pública estava o MP, a Defensoria Pública, a atual delegada do Decrade e o delegado anterior do Decrade. Os autores e autoras, vejo aqui Marta Rocha, Mônica Francisco, Dani Monteiro, todas presentes na audiência. Esse projeto de lei saiu dessa audiência, foi discutido. E por que os participantes, que eram mais de 80, acharam importante a confecção desses dossiês? E, naturalmente, nós, deputados e deputadas, reforçamos e também demos argumentos. Pelo seguinte, essas informações muitas vezes estão dispersas à subnotificação. O que nós pretendemos, com esses dossiês, deputada Renata Souza, Mônica Francisco, Marta e Dani Monteiro, é que isso fundamente políticas públicas mais efetivas para combater, de fato, a discriminação. Quantas leis nós já fizemos contra o racismo? Quantas leis já fizemos contra a intolerância religiosa? Quantas ações o cumpra-se teve que empreender para que essas leis não ficassem no papel ou nas gavetas, alimentando cupins nas gavetas dos burocratas de plantão? Dezenas. Esses dossiês vão sistematizar as denúncias, os processos, as ações do Decrade, também a sistematização do ISP, Instituto de Segurança Pública, de tal maneira que eles vão embasar ações do Poder Executivo, do Ministério Público e do próprio Parlamento. A gente pode chegar à conclusão, deputadas Marta, Mônica, Renata e Dani, que nós temos que aperfeiçoar algumas leis para fazer fácil as dificuldades que as autoridades têm de coibir e punir o preconceito, o racismo, a discriminação e a intolerância. Portanto, era essa a minha intervenção, pedindo o voto a todos e a todas e dizendo que isso não surgiu da cabeça das autoras e do autor. surgiu de uma audiência com as autoridades e todos viram que isso era muito importante e necessário. Vai ser um instrumento de trabalho, inclusive, para a nossa Assembleia Legislativa. Estou convencido que todos os deputados da Assembleia, cada um com a sua ideologia, todos nós somos contra o racismo e a intolerância. Vamos ter um instrumento de trabalho muito importante. Portanto, vamos aprovar essa lei, vamos ver as emendas, vamos fazer o cúmplice delas e vamos aproveitar esses dossiês para que essa informação se transforme em oxigênio, em matéria-prima para a ação de uma sociedade mais democrática, com menos ódio, mais justiça, amor e solidariedade. Parabéns, deputado Carlos Mink, com a palavra para discutir, deputada Mônica Francisco, uma das coautoras do projeto. Obrigada, presidente. Muito bom vê-lo aí, redundante a minha fala, mas é sempre bom, a sua calma, a sua tranquilidade é muito importante. Ajuda também na condição dos trabalhos, isso é fundamental. Mas a gente também está com muita saudade do nosso presidente André Siciliano, obviamente. Em 2018, e antes de mais nada, parabenizar a todos os coautores e coautoras do projeto, com ênfase ao deputado Carlos Mink, presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, a qual eu digo reiteradamente que tem prazer de vice-presidir e aprender muito com a dinâmica dessa comissão e da importância desse debate, de todos os debates que a casa trava, que são fundamentais para a população fluminense, majoritariamente preta e parda, empreendida entre a população negra, que é, sem sombra de dúvida, estatisticamente comprovada, a população de maior número no Brasil. Então, a importância dos dados para a qualificação da política pública. A gente vem recorrentemente aqui discutindo o quanto a gente precisa da produção de dados, de indicadores, para que as políticas públicas sejam cada vez mais eficientes, efetivas, para que elas, de fato, tenham eficácia, seja na sua produção, a partir desses dados, seja na transparência dos dados e na concretude das políticas na vida das pessoas, que é o que importa. E a gente quer trazer um pouco nessa discussão, complementando a discussão do nosso presidente, Carlos Mink, que foi muito bem aí nessa apresentação e na sua fala final, de que tudo foi construído a partir de um acúmulo coletivo, em 2018, presidente, 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil eram negras. No contexto histórico, de 2008 a 2018, o número de homicídios de pessoas negras no país aumentou 11,5%. Já entre pessoas não negras, caiu cerca de 12,9%. Por que é importante ter esses dados? Por que elas orientam a política de segurança pública? Segurança pública não pode ser só extensividade e confronto. Pretos e pardos representam 78% dos mortos, por exemplo, por intervenção policial no Estado do Rio de Janeiro, só em 2019. A informação, ela consta do levantamento do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. A taxa de homicídios de negros no Brasil saltou de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes entre 2008 e 2018, que representa um aumento de 11,5%. Porque os números, os números mostram para a gente cada vez mais a importância de projetos como esse. É importante dizer que em 2018, por exemplo, no que se refere ao feminicídio, uma mulher foi assassinada no Brasil e a cada duas, totalizando 4.519 vítimas de feminicídio. Dessas, 68% são mulheres negras. A taxa de homicídios de mulheres negras é 5,2 para cada 100 mil, muito maior do que o dado de 2,8 por 100 mil para mulheres não negras. 86% das pessoas mortas em operações policiais no Rio de Janeiro são negras. Então, a importância desses levantamentos para orientar a política, e por que eu estou repetindo isso, é fundamental que essa casa discuta, que essa casa produza legislativamente a partir desse ponto de partida, da realidade da diversidade da nossa sociedade. É impossível que a gente continue convivendo com números tão dramáticos. E para finalizar a minha discussão, presidente, o dossiê do lesbocídio, ou seja, a morte de mulheres que, na sua orientação sexual, são lésbicas, o dossiê do lesbocídio aponta que entre 2014 e 2017, houve um aumento de cerca de 237% de assassinatos de mulheres lésbicas no Brasil. Segundo o Atlas da Violência de 2020, entre a população LGBT e mais, negros e negras, são os mais atingidos nesse processo, cerca de 49,4%. Ou seja, quando esses grupos organizados trazem para essa comissão, ampliam a discussão no âmbito da LERJ, a partir da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, estou dizendo que a gente precisa assegurar que a Constituição brasileira, na proteção de todos os seus cidadãos e cidadãs, seja efetivo e que não haja subnotificação para que a falta de garantia da vida de todas as pessoas seja, de fato, o norte da política pública no Brasil e no nosso Estado. Obrigada, presidente. Presidente, Marta Rocha... Para discutir, presidente, é possível? Para discutir, deputada Marta Rocha e deputado Luiz Paulo? Alexandre Freitas. Alexandre Freitas, desculpa. Então, deputada Marta Rocha, para discutir. Presidente, rapidamente, apenas a título de contribuição, porque me sinto muito contemplada pelas falas do deputado Carlos Mink e também da deputada Mônica Francisco, mas fazer alguns destaques, dentre eles, o papel do Instituto de Segurança Pública. O Instituto de Segurança Pública vem, ao longo dos anos, formatando, através dos registros de ocorrência da polícia civil, exatamente dados estatísticos que nos permitem analisar as hipóteses das ocorrências criminais e, a partir dessa análise, estabelecer estratégias de redução dos índices de criminalidade. Acho que o que merece ser destacado passa exatamente pelo dossiê mulher, que já se perpetua há mais de uma década e, com isso, vem permitindo que sejam colhidos os elementos que permitiram, por exemplo, instruir não só a CPI da violência contra a mulher, a CPI do feminicídio, a necessidade da Sala Lilás do Instituto Médico Legal, a questão da patrulha Maria da Penha, entre outros. E, já atualmente, a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, a delegada Marcela, ela nos alertou para um estudo, ainda que preliminar e embrionário, mas que mostrou, analisando os dados de 2019, que havia, pelo menos, dois registros de racismo em todas as... E, considerando aí a totalidade das delegacias do nosso Estado. Apesar desse número ser alarmante, não há dúvida, na análise feita pelo Instituto de Segurança Pública, que estamos diante de uma subnotificação. E, quando estivemos à frente da CPI do feminicídio, que contou com a deputada Mônica Francisco, como vice-presidente, com a deputada Zeydan, como relatora, nós tivemos a oportunidade de ver que, enquanto se reduz o número de mortes de mulheres brancas, se aumenta o número de mortes de mulheres negras. E, quando se trata da questão da orientação sexual, a morte das mulheres lésbicas não faz parte da notícia, dos fatos que chegam à polícia civil, mesmo porque, em muitos casos, as famílias fazem questão de, no momento do sepultamento, não deixar qualquer indicativo da orientação sexual daquela pessoa que foi vítima de um crime de morte. Portanto, eu não tenho dúvida que esse dossiê vai não só trazer luz para esses dados, que ainda são dados caracterizados pela subnotificação, mas, tão importante quanto isso, vai permitir não só o detalhamento, a compilação, a análise, mas, sobretudo, a elaboração de políticas públicas que trabalham não só com a redução dos índices de violência, mas também com o enfrentamento do racismo, da intolerância e do preconceito. Muito obrigada, presidente. Parabéns, deputada Marta Rocha. Para discutir, deputado Alexandre Freitas. Presidente, acho superimportante que o parlamento desenhe medidas para combater o preconceito. Acho que nenhuma pessoa em sã consciência pode ser a favor do preconceito. Mas algo que me incomoda há muitos anos é ver que minorias são usadas apenas como discurso, por parte de uma parcela ideológica mais à esquerda. Como o próprio deputado Mink disse, existem diversos projetos que não servem para absolutamente nada, simplesmente porque o preto, o pardo, o homossexual virou apenas discurso. Não existe, de fato, um comprometimento em tentar resolver o problema. Quando a deputada Mônica diz que aumentou a violência doméstica contra mulheres negras, ela quer indicar que existe uma correlação entre a violência doméstica e a cor da vítima. Quando nós sabemos que não existe, muitas das vezes, quem é agride é também negro. E, obviamente, que não existe nenhuma predisposição, seja para ser vítima, muito menos para ser agressor. Só que quando você desvirtua o discurso e tenta gerar uma causa que é fictícia, que não existe, e que o seio da violência, na verdade, a violência doméstica, o sentimento de posse do parceiro e, principalmente, a qualidade da vítima que fica indefesa por não ter qualquer chance de reação, você desvirtua o discurso e impede que a gente consiga encontrar uma solução eficaz para que essas mulheres passem, parem de ser vítimas. Quando a deputada diz que aumentou-se a quantidade de violência contra mulheres lésbicas, querendo indicar que a violência tem correlação com a homossexualidade, sem qualquer comprovação de que isso é, de fato, um elemento para que ela seja vítima, você desvirtua o debate. Quando você pega, por exemplo, o caso das transexuais, em que muitas delas ficam expostas à prostituição, a ambientes muito mais degradados do que do resto da sociedade, e, ao invés de a gente buscar políticas públicas que tragam uma solução para que transexuais não fiquem expostos apenas à prostituição, a gente desvirtua o debate. A gente tem que reconhecer, por exemplo, que a prostituição traz um ambiente mais degradado e, por isso, a chance de maior violência. E aí tentam fazer a todo instante uma correlação que muitas das vezes não existe. Obviamente, todas as formas de preconceito e de violência devem ser combatidas, mas elas devem ser combatidas com honestidade, buscando as causas da violência e não simplesmente utilizando minorias como discurso. Porque, senão, no final das contas, a gente vai seguir tendo, como o próprio deputado Mink, uma tonelada de leis inúteis que não melhora a vida de ninguém. Obrigado, presidente. Para discutir, para discutir, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, presidente. Ao deputado Alexandre Freitas, os dados... A deputada Mônica Francisco, só um minutinho. Não se amei, presidente. E... Ô, presidente. Não. Só para responder, mas rapidamente... É bem rapidinho. É bem rapidinho. É só para dizer o seguinte. Os dados trazidos aqui, deputado Alexandre Freitas, ao contrário dos achismos que, recorrentemente, Vossa Excelência traz a essa casa, são embasados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Se não me engano, é um órgão do governo do Estado. A lei de acesso à informação também foi utilizada para corroborar e justificar a minha discussão. Acho que é vinculada ao governo federal. Enfim. Bom, e também o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que, por sinal, perdeu 97% de fomento para diminuir a produção de dados. Mas isso é outra história. Enfim, acho que o senhor precisa estudar um pouquinho mais... Deputada, o problema da sua fala é que você tenta dizer que a polícia militar tem uma propensão e entrar em conflito com pessoas negras. O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, lei de acesso à informação... Por favor, Mônica, por favor, Mônica Alexandre, deixa eu dar... Não tinha feito mais inscrição, mas gerou polêmica. Eu vou pedir aos deputados que queiram discutir ainda, vão abrir, mas queria que vocês fossem breves, porque tinha o momento da inscrição para discutir, vários não fizeram... Presidente, e... Oi? Apenas para complementar a fala da deputada Mônica, já que ela teve direito à réplica, apenas dizer que a fala dela dá a entender que a polícia militar seria uma instituição racista. Coisa que nós sabemos que não é. Não é nada disso. Espera, eu vou pedir para encerrar. E ninguém entrou em confronto porque alguém é negro ou branco ou amarelo. Não discuti, presidente, deputada Dani Monteiro. Não tem mais réplica, nem tréplica. Vamos caminhar aqui. Eu vou abrir. Eu queria pedir gentileza aos deputados, para a gente manter o ambiente democrático, que fossem mais breves, porque vocês tinham que ter feito a inscrição na hora que abriu a inscrição para quem queria discutir, para a gente dar prosseguimento. Então, eu vou abrir e pedir a agilidade na explanação de cada deputado para colaborar com todos que estão aqui no plenário. Então, deputada Renata Souza. Mais quem? Deputado Valdeque. São os dois. Então, estão encerradas as inscrições. E deputada Renata Souza. Deputado, presidente. Presidente, você não me viu, presidente. Só um minutinho. Espera aí. Então, eu vou voltar. Eu estou perguntando. Deputado Flávio Serafini e deputada... enfermeira Rejani? Dani Monteiro. Dani Monteiro. Então, vou repetir a lista. Deputado. Presidente, enfermeira Rejani, por favor. Então, tá bom. Deputado, enfermeira Rejani. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui. Deputada Renata Souza, Valdeque Carneiro, Flávio Serafini, Dani Monteiro, enfermeira Rejani. Pedir a senhora que sejam breves, por gentileza. Deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Esse é um tema que mexe muito com todas nós, em especial mulheres pretas, porque sofremos na pele tudo isso que estamos aqui nos propondo a discutir. Se nós ocupamos um espaço que historicamente é de homens brancos, que tem uma herança quase que hereditária para ocupar os espaços de poder, estamos aqui falando de um racismo que estruturou a nossa sociedade e que, portanto, as instituições reproduzem o racismo. Isso está colocado em estudos acadêmicos, isso está colocado em dados estatísticos. Aqui ninguém está inventando nada. Pelo contrário, aqui falamos a partir de dados cientificamente provados em universidades, em academias, que se propõem a discutir o tema com uma maneira muito organizada de pensamento. E não dizer que minoria por minoria. Quando se fala de minoria social, estamos falando de uma maioria organizacional nesta sociedade. Estamos falando de uma maioria de pretos e pardos que corresponde a cerca de 55% da população. Não estamos falando de minoria. Estamos falando de uma maioria social que não se colocou, inclusive, como prioridade pós o processo de escravidão nesse país. Um processo de escravidão que alimentou, hoje, os grandes ricos que temos no nosso país, que têm sobrenomes, inclusive estrangeiros, e que, claro, que se consolidou as suas riquezas a partir da venda dos corpos pretos explorados de África. Ou seja, até a nossa dor, até o estupro dos nossos ancestrais, gerou riqueza para os ricos que, hoje, dominam parte do Brasil e, em especial, essa camada que, em plena pandemia, cresceu em 20 novos bilionários nesse país. Então, é importante que a gente olhe para essa realidade cruel que permite, inclusive, políticas que não atendam de maneira eficaz essa população, que, muitas vezes, estão nas favelas e nas periferias, num processo completo de marginalização, um processo, inclusive, que desumaniza os corpos negros e pobres, LGBTQI+, corpos que são descartáveis, muitas vezes, porque se ignora, não só as estatísticas, mas se ignora a possibilidade de sobrevivência dessas pessoas. Então, é muito importante que aqui estamos falando de algo que não só está nos dados estatísticos, não algo que só lemos em algum lugar, em algum momento de nossas vidas. Estamos falando aqui como se pesa sobre os corpos de mulheres pretas o que a gente fala e dispõe aqui para superar com políticas públicas. Então, respeite, deputado, quando uma mulher preta falar. A deputada Mônica Francisco tem toda a minha solidariedade porque traz aqui um debate concreto sobre a realidade, uma realidade que vive, uma realidade que é colocada como supérflua por aqueles e aquelas que se dizem não racista, mas não praticam isso no cotidiano. Nós aqui já fomos vítimas, inúmeras vezes, de ilações que falavam não só da nossa origem, preta, favelada e pobre, mas também tentando corresponder a algum tipo de ilação que nos leve a grupos armados. O senhor ponha-se no seu lugar e respeite quando uma mulher preta está falando. Está falando com mais qualidade, com dados estatísticos que o senhor. Então, respeite-a. Muito obrigada, senhor presidente. Boa palavra, deputado, Valdeque Carneiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero, em primeiro lugar, me associar às intervenções do deputado Carlos Mink, da deputada Mônica Francisco e da deputada Marta Rocha, que defenderam esse importante projeto de lei e, de saída, rejeitar isso que ainda é muito comum no debate político e até na literatura acadêmica, essa estratégia, deputada Mônica Francisco, de se praticar algo que a literatura chama de ilusionismo social, apagamento histórico ou negação da realidade. Aliás, o ilusionismo social, o apagamento da história e a negação da realidade são os melhores antídotos para a gente não enfrentar as mazelas sociais. Ou seja, negá-las, não reconhecê-las, minimizá-las, atenuá-las e, com isso, você não tem necessidade de executar o orçamento público, de implementar políticas públicas para combater essas mazelas. Ora, ontem, por coincidência, e ontem eu e a deputada Renata Souza fizemos mais uma visita técnica da Comissão Especial de Enfrentamento à Extrema Pobreza e à Miséria, ontem foi na Maré, e na sexta-feira passada, em São João de Miriti, no Parque Analândia. Pois bem, o que cito essas duas visitas técnicas? Deputado Jair Bittencourt, que efetivamente é preciso pisar o chão da realidade. Mas essas localidades, esses lugares, explicitam, à luz do dia, o quadro de desigualdade, o quadro de preconceito, o quadro de intolerância, o quadro de ódio, que muitas vezes se abatem sobre esses segmentos da população fluminense brasileira. Ontem, também, eu participei de uma audiência pública do Supremo Tribunal Federal, como expositor convidado, essa audiência aconteceu na sexta-feira e ontem, sob a presidência do ministro Edson Fachin, em torno da DPF 635, e o tema da audiência pública é o tema da letalidade policial. E apareceram vários indicadores que não são indicadores chutados. A deputada Mônica Francisco citou alguns deles aqui. E nós não estamos nem falando de estudos produzidos por intelectuais de grande renome. Aqui a gente pode falar, por exemplo, de Michel Misse, pode falar de Inácio Cano, pode falar de Jaqueline Muniz, de Julita Lengruber, enfim, de Silvia Ramos, de Alba Zaluar, já falecida, Luiz Eduardo Vanderlei, são intelectuais que, durante décadas, vêm produzindo conhecimento, estudos fidedignos sobre o fenômeno da violência, da violência com corte racial, com corte de gênero, com corte de orientação sexual. Mas não são desses indicadores que nós tratamos aqui, agora não, nem ontem. Indicadores produzidos, deputada Mônica Francisco, por órgãos oficiais, como o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, órgão pelo qual tem o maior respeito, o IBGE, entre outros. Então, é muito importante separar o joio do trigo e, sobretudo, evitar que, sob pretexto de não enfrentar, ou melhor, com a finalidade de não enfrentar a realidade, adote-se como pretexto a sua negação, o seu apagamento, numa técnica ilusionista. Esses são fenômenos que nos afetam. A violência se expressa, a violência se expressa sob diferentes formas de manifestação e, particularmente, ela tem, sim, no Brasil contemporâneo, no Rio de Janeiro contemporâneo, ela tem um corte racial, ela tem um corte de gênero, ela tem um corte de orientação sexual, ela tem um corte focado nas religiões de matriz africana. Então, assim, é muito importante fazer o debate com os dados que a realidade nos apresenta. Porque, se a gente não tiver em encarar a realidade do jeito que ela se apresenta, não do jeito que a gente quer inventá-la, nós não teremos condições de formular políticas públicas, não teremos condições de adotar procedimentos, de executar orçamento que possam mitigar e, no longo prazo, abolir essas práticas hediondas entre nós. Aliás, não foi diferente com a escravatura, não foi diferente com o Holocausto, até hoje tem teses e teorias negacionistas em relação a essas verdadeiras barbáries que a humanidade presenciou. E essas teses negacionistas, ilusionistas, de apagamento da história, se reproduzem, se atualizam, se modernizam e seguem em vigor, como no debate que a gente fez. Permite uma parte, Valdek? Para concluir, deputado. Para concluir, deputado Valdek. Permite uma parte, Valdek? Com a palavra, para discutir, com a palavra, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, deputados e deputadas, eu não ia me manifestar nesse debate porque estava contemplado pelas falas anteriores, deputado Carlos Mink, deputada Marta Rocha, deputada Mônica Francisco. Mas o que eu assisti aqui me fez me manifestar que, na verdade, o racismo se manifesta de muitas formas. Uma delas é quando você tenta desqualificar a fala de pessoas negras. Outra delas é quando você tenta desqualificar o debate sobre o próprio racismo como se ele fosse uma construção de quem fala do racismo e não uma construção que se reflete numa prática social que continua se reproduzindo na nossa sociedade. E o que eu vi aqui foi isso. Um deputado, sem citar um número, sem desconstruir um dos argumentos apresentados, faz uma fala onde ele idealiza uma sociedade sem racismo e diz que, na verdade, quem está falando do racismo está querendo se aproveitar da pauta para faturar alguma coisa. Isso é um absurdo, é um desrespeito com outros parlamentares e é uma reprodução do racismo. O que foi colocado aqui foram referentes a dados oficiais. O deputado deveria estudar. É evidente que a gente tem na nossa sociedade estudos que mostram que a morte de pessoas negras está crescendo enquanto a morte de pessoas brancas está diminuindo. É evidente que o corte racial é um elemento que deva ser aprofundado. Qualquer pesquisador, qualquer pessoa que se dedica a estudar minimamente, não precisa ser nem com pretensão acadêmica, ela sabe que esses são indicadores relevantes. E, na nossa sociedade, isso está acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. A maior causa de mortes de jovens negros durante um período é a violência. De jovens brancos é acidente de automóvel. Isso não é um elemento importante para a gente entender como funciona a nossa sociedade? É evidente que é. E é evidente que isso tem a ver com a questão do racismo na nossa sociedade. O deputado pode levantar outras questões, mas em base, não agrida o argumento da pessoa que está trazendo aqui a questão do racismo, senão ele está reproduzindo o racismo aqui em pleno plenário da Alerte. Isso é muito grave. Então, eu quero me solidarizar com a deputada Mônica e com todas as deputadas negras que são coautoras desse projeto, que, de alguma forma, foram todas agredidas, junto com os demais autores também, aqui nesse plenário. É uma coisa, inclusive, uma agressividade. É lamentável que eu não consigo entender por que partiu dessa forma, tentando desqualificar, falando que estavam usando a pauta para fazer isso. Por fim, eu quero concluir dizendo que esse projeto é muito importante, porque a gente tem que produzir informações sistematizadas sobre os problemas que afligem a nossa sociedade. Geralmente, visões autoritárias não querem produzir informações de qualidade, não querem produzir informações que subsidiem políticas públicas. A gente, aqui no Rio de Janeiro, tem o Instituto de Segurança Pública, a gente, a nível nacional, tem que ser fortalecido, a gente, a nível nacional, vive um momento perigoso. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi atacado pelo governo Bolsonaro. O IBGE está vendo o censo ser destruído pelo governo federal. A própria Fiocruz teve parte das suas pesquisas atacadas, quase que censuradas pelo governo federal. Isso é muito grave. Não é à toa que esse mesmo autoritarismo que ataca a produção de conhecimento está levando o Brasil a descer degraus no ranking de liberdade de imprensa construído por entidades do jornalismo internacional. A gente vê essa prática autoritária se repetir em vários espaços. E a gente acabou de ver ela se repetir aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Uma palavra para discutir, deputado Dani Monteiro. Obrigada, presidente Jair. E saúde, antes de mais nada, sua presidência, que sempre pontualmente vem participando desse espaço. Eu acho que abrilhanta e democratiza o espaço do parlamento. Serei muito breve aqui, porque acredito que diversos deputados aqui fizeram debates extremamente qualificados, debates que apontam estudos, levantamentos, dados, e inclusive percepções a partir da sua realidade. Tanto a deputada Marta Rocha, quando traz sua experiência enquanto delegada da Polícia Civil, enquanto quem pensa também uma lógica de atuação, quem tem toda essa expertise de uma lógica de atuação e resolução de casos, de crimes, e também a experiência e expertise da deputada Mônica, deputada Renata, que vem das populações de favelas, que são também as principais usuárias da política pública. E quando a gente faz a relação da violência racial com o cruzamento dos equipamentos e políticas públicas, as ausências e omissões do poder público levam e muito para esse crime. Então, quando a gente fala da violência racial, a gente não quer separar uma sociedade entre brancos e negros. Muito pelo contrário, a gente quer pensar políticas específicas para males que atingem uma parcela da população e com isso sanar desigualdades na nossa população. Então, aqui não é um debate divisionista, mas um debate integracionista. Queria aqui também acrescentar ao debate que eu acredito que todos esses deputados aqui que citei, deputado Valdeck, também deputado Carlos Mink, fizeram debates extremamente qualificados. Quero trazer também dados do Comitê de Prevenção e Combate ao Homicídio na Adolescência. Um comitê que é idealizado a partir da Unicef, que se apresenta em diversos estados e que aqui no nosso estado tem a presença também da Secretaria de Polícia Militar Civil, de Movimentos de Favela e também de alguns entes do Poder Judiciário, Defensoria Pública, MP, também a nossa Comissão aqui de Criança e Adolescente e a nossa Comissão de Direitos Humanos. A gente tem um relatório nesse comitê que faz um estudo de caso de 25 adolescentes que sofreram homicídio em decorrência de violência racial em operações policiais também. O cruzamento desses dados é muito interessante porque ele não fala de uma responsabilização, mas ele fala de uma pauta da necessidade da gente não seguir fazendo uma política que fica enxugando gelo manchado de sangue. Quando a gente olha o estudo desses 25 adolescentes, a maioria deles teve uma inserção precarizada nos serviços públicos e aí são analisados equipamentos de educação, de saúde e de assistência social. Nenhum deles conseguiram ter cadastros efetivos em programas de assistência social, como também nunca passaram pelo sistema de saúde para além da atenção básica. Então, a falta, a dispersão dos equipamentos públicos em coesionar a vida desse adolescente muitas vezes resulta na violência a partir da arma de fogo e das ações de operações policiais. E eu acho que aqui não é para culpar e responsabilizar no setor do poder público, mas é para a gente entender também a necessidade de investir em ações que sejam de mais inteligência, ações mais táticas. O olhar, o que criminaliza hoje a favela e permite que essas ações aconteçam dessa forma, como tenta nos mostrar esse processo da DPF 635, é justamente a naturalização de que aqueles corpos são mais matáveis que outros. É o olhar para a favela e não olhar milhões de trabalhadores que moram ali. Olhar principalmente o tráfico, a vadiagem, a vagabundagem que ali tem, os crimes ali cometidos. Então, quando você olha que primeiro vem os crimes e não os trabalhadores daquele lugar que são maioria, você pode entrar com um cadeirão, você pode entrar com um helicóptero, você pode entrar com um fuzil, coisa que operações em outras circunstâncias não acontecem. A operação que aconteceu lá no vizinho do Rony Lessa que apreendeu 117 fuzis foi uma operação de inteligência, baseando-se, inclusive, no fato que, aonde foi feita a operação, moravam famílias de bem, as ditas famílias de bem, famílias de pessoas que não tinham nada a ver com o crime ali cometido. Então, não pode entrar atirando num condomínio vivendo as da Barra. Então, também não pode entrar atirando na favela. É sobre isso que a gente está falando aqui, a necessidade de expor cada vez mais a motivação racial na falta de investigação dos crimes e no cometimento deles é fundamental para a gente pensar uma política pública mais coerente, que preserve a vida e que valorize os profissionais, os servidores públicos que atuam nesse processo. E aí eu estou falando tanto de saúde, educação e assistência social, mas eu estou falando também do agente de segurança pública que infelizmente fica com a triste tarefa de entrar na favela e fazer essa guerra sangrenta que a gente vê acontecer na nossa sociedade. É isso, presidente. Muito obrigado. Concluí. Para discutir, deputado enfermeira Rejane. Presidente, por favor, queira me inscrever para discutir também? Márcio Galberto. Márcio Galberto, deixa eu te falar, amigo. A gente fez aqui, abriu, reabriu e a gente encerrou para seguir a pauta. Queria pedir a sua compreensão, a gente fez uma lista nova para a gente poder seguir e fez esse pedido. Aí eu queria pedir a gente livre para que o senhor se inscreva no expediente final, que aí o senhor pode fazer o uso com mais tranquilidade, por favor. Para discutir, deputada enfermeira Rejane. Presidente, primeiro eu queria saudar o deputado Carlos Mink e as deputadas que subscreveram esse projeto de lei. Trata-se de elaborar estudos e dossiês relacionados à discriminação que pessoas sofrem dentro das delegacias ou nas abordagens policiais. Então, essa discriminação geralmente vem relacionada à sua raça, à sua cor, à sua orientação sexual, à intolerância religiosa. E aqui dentro se aflorou uma coisa que a gente já vem debatendo há muito tempo, que no país nós temos o racismo, que é aquele racismo velado. Isso tudo por causa de uma fala do Alexandre. Pararam todos os... E é impressionante como a pessoa que tem esse racismo, ela não percebe isso, ela não percebe. E a gente está vendo que com esse governo Bolsonaro, isso se aflorou na nossa sociedade. Se aflorou o negacionismo, se aflorou cada vez mais a intolerância às pessoas de cor, a intolerância religiosa. E a gente precisa que isso se transforme em dados. E é isso que o projeto está propondo. O projeto está propondo que exista o levantamento de dados para apontar as políticas públicas que são necessárias para combater esse tipo de coisa na nossa sociedade. O que a gente viu aqui dentro é de assustar e é lamentável porque as pessoas têm esse ranço, têm essa intolerância e utilizam isso para desqualificar o outro, o que é pior. Então, eu queria me solidarizar, queria, inclusive, pedir para ser coautora nesse projeto que é um projeto fundamental nesse momento que a gente vive. Nós precisamos ultrapassar esse preconceito, esse ódio, para que a gente realmente consiga ultrapassar desigualdades sociais que a gente vê na sociedade. Então, mais uma vez, parabéns e vamos em frente porque esse é o debate que essa casa precisa fazer. Esses são projetos de lei necessários que precisam romper esse processo hegemônico da raça branca, da raça que sempre dominou a nossa sociedade e o nosso país. Então, é necessário debater e discutir e propor para avançar realmente com políticas públicas, com orçamento necessário para a gente diminuir as desigualdades que a gente vive. Obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, cerrada a discussão. O projeto recebeu 26 emendas e retorna às comissões. Deputado de primeira região e a coautoria deve ser aberta na hora da votação. A gente pede a coautoria aos autores. Realmente, parabéns pelo debate e anuncio. Em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão, projeto de lei 1053 de 19 de autoria do deputado Carlos Macedo altera a lei número 7275 de maio de 16 que torna obrigatória a presença de desfibrilador nos locais em que mencione da outras providências pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade da Saúde favorável do Esporte e Lazer favorável e de Economia Indústria e Comércio favorável. relatores deputado Márcio Pacheco Marta Rocha Léo Vieira e Valdeque Carneiro pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde de Esporte e Lazer de Economia Indústria e Comércio às emendas de Plenário para emitir para emitir e pareceres pela CCJ deputado Márcio Pacheco pareceres favoráveis as emendas 1 e 2 favorável com subemenda emenda 4 contrário a emenda número 4 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação para emitir e pareceres pela Comissão de Saúde deputada Marta Rocha pareceres favoráveis pelos termos de substitutivo da CCJ pela Comissão de Esporte e Lazer deputado Léo Vieira deputado Marcelo Seudino deputado Brasão deputado Rodrigo Mourinho deputado Librelon deputado Azeidan deputado Valdeci da Saúde nomeio deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer para o Esporte e Lazer presidente o parecer favorável mas eu queria pedir a vossa excelência uma questão de ordem pedir se chamasse os trabalhos a ordem eu acabo de receber eu li o parecer errado porque o parecer que eu estava aqui em mãos no papel foi o errado publicado perfeito deputado então chamo os trabalhos a ordem para emitir parecer pela CCJ deputado Márcio Pacheco senhor presidente o parecer é favorável a emenda 2 favorável com sub-emenda glutinativa emendas 1 3 e 4 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação deferido a forma final de vossa excelência para emitir parecer deputada Márcia Rocha pela comissão de saúde vou continuar acompanhando o parecer da CCJ nos termos substitutivo porque na hora que foi lido pelo deputado Márcio Pacheco eu percebi que ele havia corrido como sub-emenda glutinativa a determinação da emenda 4 perfeito deputado continuo acompanhando o parecer da CCJ obrigado para emitir parecer pelo esporte lazer deputado Márcio Pacheco favorável presidente economia indústria comércio deputado Valdeque Carneiro senhor presidente acompanho o parecer da comissão de constituição e justiça com os pareceres emitidos em votação substitutivo da constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda presidente ele tem cor com gentileza antes de encerrar a sessão eu gostaria de solicitar a possibilidade das autoras do deputado Carlos Mink para abrir a coautoria desse projeto tão importante que foi votado anteriormente eu falei aqui para a deputada enfermeira a coautoria pode ser colhida na votação ele não entrou em votação então a gente já fez o pedido aos deputados que com certeza vão conseguir e já adiantando que será aberto como sempre a todos e a todas já pediram como a deputada Lucinha e a deputada Rejane mas tem razão o presidente Jair Bitancur mas já fiquem certas que isso acontecerá já consultei as coautoras que também são solidárias nesse sentido só por um cumprimento da ordem então está estabelecido mas com certeza será dada a coautoria parabenizo a todos os autores do projeto parabenizo o debate feito pela casa que é assim que se constrói a democracia parlamento forte sem preconceito cada um podendo expor seus seus pensamentos respeitar o posicionamento uns dos outros que nós estamos aqui além de tudo para dar exemplo não havendo mais não havendo mais estatal está encerrada a sessão havendo número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida a querida deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 81ª sessão extraordinária que iniciada às 12 horas e 4 minutos encerrou-se às 12 horas e 54 minutos presidente ao final eu queria fazer ao final da sessão pela ordem por gentileza não deputada pode fazer no final da sessão geral pode deixar tá bom depois da sessão ordinária é isso isso dessa sessão tá bom lida e aprovada a ata passa a ordem sessão ordinária do dia 20 de abril de 2021 regime de urgência votação em discussão única projeto de lei 3444 de 2020 autoria do deputado Anderson Moraes que altera a lei 8.266 de 26 de dezembro de 18 que autoriza o estado do Rio de Janeiro a reinstituir o incentivo fiscal que trata a lei estadual número 1954 de 26 de janeiro de 92 e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de cultura favorável com emendas e de esporte e lazer favorável de economia indústria e comércio favorável com as emendas da comissão de cultura de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais favorável com as emendas da constituição de cultura e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado março pacheco ele é marco ele março pacheco valdeque carneiro luiz paulo março pacheco novamente vendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de cultura de lazer de esporte e lazer de economia indústria comércio de tributação controle arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira controle as emendas de plenário para emitir parecer pela ccj deputado março pacheco seu presidente o parecer ele é favorável emenda 2 da comissão de cultura favorável com subenda aglutinativa as emendas 1 e 3 favorável com subenda emenda 2 favorável com emenda aglutinativa as emendas 3 da comissão de cultura e 4 de plenário favorável com emenda aglutinativa as emendas 1 da comissão de cultura e 5 de plenário contrárias e mais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação vai emitir parecer pela comissão de cultura ele é o marco ele deputado presidente da comissão deputado ele é o marco ele deputado valdeque carneiro senhor presidente comissão de cultura acompanha o parecer da ccj nos termos do substitutivo a comissão de esporte lazer deputado leo vieira deputado marcelo seudino deputado sérgio fernandes presidente presidente o que está de ordem deputado anderson morais foi não deputado deixa eu só terminar de escolher esse parecer deputado marcelo pacheco pelo esporte lazer favorável pela questão de ordem deputado antes morais primeiramente boa tarde a todos os deputados boa tarde presidente eu gostaria de uma gentileza ao deputado marcelo pacheco que ele pudesse ver que ele pudesse ver o substitutivo deputado marcelo pacheco vossa excelência pode dar o substitutivo por favor só um minuto presidente não substitutivo é um projeto de lei 3444 2020 artigo primeiro altero o inciso segundo parágrafo quarto do artigo primeiro da lei 8266 de 26 de dezembro de 2018 passa a ter a seguinte redação artigo primeiro poder executivo em cumprimento aos convênios ICMS número 27 de 2006 de 141 de 2011 e em atenção ao convênio ICMS número 190 de 2017 todos do CONFAS autorizado a reinstituir reinstituir incentivo fiscal a estabelecimento situado em seu próprio território que intensifique a produção cultural e as atividades desportivas por meio de doação ou patrocínio parágrafo quarto desde que haja projetos que cumpram os requisitos da presente lei o valor a ser fixado em cada exercício para a Secretaria Estadual de Fazenda a concessão de incentivo fiscal para a produção cultural e atividades desportivas não ultrapassará os seguintes limites sendo obrigatória a concessão de no mínimo 0,25 0,25% da arrecadação do ICMS no exercício anterior preciso o segundo 1,5% 0,5% para projetos esportivos credenciados pela Secretaria de Estado do Esporte Lazer e Juventude ou órgão que vier a sucedê-lo artigo 2º altera o inciso 1º para 4º do artigo 1º da lei 8266 de 26 de dezembro de 2018 que passa a ter a seguinte redação artigo 1º fico o poder executivo em cumprimento aos convênios ICMS número 27 de 2006 e número 141 de M11 e em atenção ao convênio ICMS número 190 de M117 todos do CONFAES autorizados a reinstituir o incentivo fiscal ao estabelecimento situado em seu próprio território intensifique a produção cultural e as atividades esportivas por meio de doação ou patrocínio parágrafo 4º desde que haja projetos que cumpram os requisitos da presente lei o valor a ser fixado em cada exercício pela Secretaria de Estado de Fazenda fazendo a concessão de incentivo fiscal para produção cultural e atividades esportivas não ultrapassará os seguintes limites sendo obrigatória a concessão de no mínimo 25 centésimos por cento da arrecadação de ICMS no exercício anterior para inciso 1 2% para projetos culturais credenciados pela Secretaria de Estado de Cultura artigo 3º altera o parágrafo 4º do artigo número 1 da lei 8266 de 26 de dezembro de 2018 possa ter a seguinte redação artigo 1º fico o poder executivo em cumprimento aos convênios ICMS número 27 de 2006 e 141 de 2011 em atenção ao convênio ICMS número 19 de 2017 todos do CONFAES autorizados a restituir o incentivo fiscal estabelecimento situado em seu próprio território que intensifique a produção cultural e as atividades esportivas por meio de doação ou patrocínio parágrafo 4º desde que haja projetos que compram os requisitos da presente lei o valor a ser fixado em cada exercício pela Secretaria Estadual de Fazenda a concessão do incentivo fiscal para a produção cultural e atividades esportivas não ultrapassará os seguintes limites sendo obrigatória a concessão de no mínimo 25 centésimos por cento da arrecadação ICMS para o exercício anterior para cada uma das suas atividades artigo 4º as informações a respeito dos incentivos fiscais que trata essa lei serão publicizadas na forma da lei 8.445 de 3 de julho de 2019 artigo 5º essa lei entregou na data da sua publicação este é o substitutivo questão de ordem presidente quem está falando o deputado Valdeque Carneiro o deputado o deputado Márcio Pacheco leu o substitutivo eu prestei atenção deputado Márcio na comissão de cultura a nossa comissão de cultura a emenda número 3 não sei se vossa excelência incorporou fiquei em dúvida agora é uma emenda de transparência me parece muito útil queria que vossa excelência observasse a emenda número 3 da comissão de cultura com gentileza qual é o projeto que está sendo discutido por favor o projeto 3444 então acaba o deputado Valdeque toda toda vai falar vai não Valdeque deputado Valdeque só queria chamar a atenção que toda a transparência no projeto ele está contemplada pela remissão da lei 8445 ela ficou aglutinada ela foi aglutinada presidente presidente Jair Bittencourt não viu presidente me perdoe a emenda foi aglutinada é isso a emenda foi aglutinada e ela foi atendida na remissão da lei 8445 foi atendida na lei 845 presidente eu gostaria de me escrever depois estou colhendo o parecer deputado mas falta o parecer de cultura já foi dado já foi dado a vossa excelência não estava não estava é porque eu estava com uma dificuldade muito grande aqui peraí só um pouquinho deputado Elomar só um minutinho oi deputado Luiz Paulo comissão de cultura não deu parecer não porque se o deputado Elomar não está presente eu estou eu chamei vou voltar eu chamei o deputado Valdé Carneiro que deu parecer Valdé que deu parecer sim foi dado o parecer peraí mas deixa eu te falar aqui eu vou continuar acolhendo os pareceres porque nós já conversamos com o deputado Charles Batista que ele autorizou a retirar os destaques então é que eu estou na questão de ordem ainda desculpe deputado Márcio que me respondeu mas eu queria fazer uma ponderação que é 8445 que é uma boa lei inclusive trata especificamente as tratas fiscais esses dispositivos de transparência da comissão de comissão de comissão de comissão são um pouco diferentes tem uma sutilidade já foi retirada perfeito nós tivemos contato com o líder do PSL ele vai retirar os destaques então isso tudo acaba então vamos continuar acolhendo os pareceres aqui de economia indústria do mestre deputado Valdé Carneiro senhor presidente ao meu parecer é acompanhando a CCJ mas eu ressalvo que essa emenda número 3 da comissão de cultura é uma emenda muito importante pelo parecer da comissão de economia eu acompanho a CCJ porém aprovando a emenda 3 da comissão de cultura perfeito deputado Luiz Paulo pelo tributação e controle está sem som deputado Luiz Paulo eu acompanho no mérito o parecer da comissão de constituição e justiça porque entendo que a lei das metas a 8.445 de 19 são metas para qualquer incentivo fiscal qualquer incentivo fiscal e essas metas tem que ser cumpridas cumpridas em todas o que não é proibido é adicionar alguma meta a mais mas em tese cumpriu as metas da 8.445 está cumprido tudo aquilo que se deve então meu parecer acompanhando substitutivo da CCJ comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco nós não registramos o senhor pediu forma final de redação foi pedido forma final definida forma final de redação é em votação substitutiva os que aprovam permanecem como estão aprovado vai autógrafo ficam prejudicados todos os pedidos de destaque para retirada do líder do PSL Charles Batista anuncio em regime de presidente deputado Anderson Moraes ao final da sessão escreve por gentileza para declaração de voto perfeitamente deputado Anderson Moraes está inscrito Marta Rocha depois deputado Anderson Moraes em regime de urgência discussão deputado Eleomar Coelho também presidente quero fazer declaração perfeitamente projeto de lei 104819 autoria deputado Tia Ju que institui programa de proteção crianças e adolescentes ameaçados de morte no estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecer da comissão de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo deputado relator deputado doutor Serginho pendendo de pareceres das comissões de assuntos da criança do adolescente e do idoso da segurança pública assunto de polícia de defesa dos direitos humanos e cidadania de servidores públicos de orçamento financeiro socialização financeira e controle para acolher os pareceres pela comissão de assuntos da criança adolescente e idoso deputada Rosane Félix parecer favorável senhor presidente pela comissão de segurança pública deputado deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema deputada Marta Rocha parecer favorável acompanhando as emendas da CCJ pela defesa dos direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro senhor presidente saúdo aqui a autora deputada Tia Ju sempre vigilante atuante da pauta de defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes apresentou esse projeto aqui o parecer favorável tendo entendimento que inclusive o projeto adequa em lei algo que já é cumprido via decreto estadual e decreto federal também então parecer favorável e saúdo novamente a autora Tia Ju pelos servidores públicos deputado Rodrigo Murim deputado Flávio Serafini parecer favorável do senhor presidente pelo orçamento finanças fiscalização e controle financeiro e controle deputado Márcio Canella deputado Anderson Moraes deputado Márcio Pacheco é pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer o deputado Márcio Pacheco foi não deputado sou eu presidente é o senhor porque eu tinha passado pode falar foi não é o senhor deputado Anderson Moraes primeiro a minha quero agradecer aqui o deputado Márcio Pacheco pelo seu empenho e tendo em vista que ele também analisou e viu que era de suma importância a aprovação desse projeto projeto esse que vem de encontro a gente conseguir potencializar os incentivos fiscais potencializar o esporte pelo menos quatro vezes mais no estado do Rio de Janeiro ainda mais depois de nós estarmos passando por um momento tão difícil o qual nós estamos passando com relação a pandemia e ao término dessa pandemia com certeza a gente vai poder atender muito mais jovens no estado do Rio de Janeiro trazendo eles para a área do esporte que muitas das vezes a gente sabe que no final eles não conseguem chegar a uma a ser um atleta de ponta mas que a gente também entende que a necessidade deles conviverem com as pessoas de forma coletiva isso é uma coisa que vai fazer parte do alicerce de vida dele e torná-lo assim de uma certa forma uma pessoa muito melhor quero agradecer também a todos os deputados que foram a favor do projeto muito obrigado mesmo e deixar para todos aqueles que queiram ser coautor tá bom presidente muito obrigado aí deputado só um minutinho deputado só um minutinho é para colher eu te chamei para colher eu parecer eu parecer favorável pela comissão presidente já a mim a mim presidente é foi porque você falou favorável favorável foi não colitos com os parecinhos emitidos em discussão não havendo quem queira discutir para discutir presidente então deputada Mônica Francisco para discutir presidente eu fiquei confusa também é porque o deputado Márcio Moraes falou mas tá tranquilo eu vou abrir para discutir vou abrir para discutir quem quiser discutir se inscreva deputada Mônica Francisco tia Ju mais alguém para discutir encerradas as inscrições para discussão com a palavra deputada Mônica Francisco obrigada presidente já parabenizando a tia Ju pelo projeto né e tão pertinente a vinda desse projeto a pauta para que a gente pudesse se debruçar sobre ele discutir analisar e ressaltar a importância do cuidado com a infância né a gente vem amealhando ao longo dos anos morticínio de crianças aqui no estado do Rio de Janeiro o desaparecimento de crianças e aí eu quero ressaltar aqui né as três crianças de Belfor Roxo que até agora não tivemos resposta já são quatro meses sem resposta para o desaparecimento dessas crianças e tantas outras que ficaram infelizmente sem solução e essa sociedade é colocada em xeque para que revise todos os marcos legais que nós produzimos a partir do processo de redemocratização desse país a constituição de 88 deu para a gente a possibilidade de olhar para a infância de uma outra forma né tivemos a instituição do estatuto da criança e do adolescente a gente vem falando muito sobre a infância e adolescência nesses últimos períodos deputada Dani acabou de discutir nos projetos projetos anterior e agora a gente discute esse projeto importante que a Tia Ju traz para nós para aprofundar a reflexão tivemos o assassinato né do Henri Borel que coloca a gente de novo com uma lente ampliada na questão do cuidado da nossa infância e da nossa adolescência a gente sabe que é muito recente o cuidado o olhar para a criança na sociedade ocidental e a gente tem um projeto como esse que faça com que a gente possa instituir um programa de proteção efetiva né no âmbito e aí com todo o diálogo com o estatuto da criança e do adolescente proteção e adolescentes ameaçados de morte isso é fundamental isso é um mecanismo de enfrentamento importante a letalidade infantil juvenil a gente tem o PPK a gente não pode deixar de trazer aqui é importante que a gente garanta a defesa dos direitos da criança e do adolescente a gente tem o SEDECA né que foi regulado pelo decreto do executivo em 2007 ou seja já são mais de 13 anos em que a gente se debruça e tenta em alguma medida não negociar com qualquer forma de violação da nossa infância e da nossa adolescência eu quero destacar aqui né que os casos de homicídio de crianças e adolescentes apresentam índices alarmantes no Brasil um aumento de 640,9% entre a década de 1980 e 2013 apresentando senhor presidente e colegas deputados e deputadas a terceira maior taxa do mundo mortos majoritariamente por disparo de arma de fogo segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos em 2018 no estado do Rio de Janeiro segundo o dossiê criança e adolescente do ISP o Instituto de Segurança Pública que nos ajuda e orienta nesse processo de reflexão e produção legislativa mais de um quarto dessa violação dessas mortes decorrentes de intervenção policial entre 2007 e 2017 houve um aumento de 68% no número de vítimas sendo nove vezes maior taxa de crianças e adolescentes negros mortos diante desse cenário esse programa de proteção a criança e adolescente que são vítimas é uma estratégia fundamental necessária para que a gente possa de fato guardar a vida das nossas crianças e produzir uma infância saudável eu quero trazer aqui um dado importante já finalizando a minha intervenção presidente e colegas aqui nesse parlamento eu lia um artigo e depois eu posso socializar sobre o olhar da infância da América do Norte como os estadunidenses olham a infância isso com base em algumas alguns números de violência letal muito muito menores do que os nossos em relação à infância e à adolescência negra e a maioria da percepção da população é de que crianças negras pretas e pardas obviamente lá com corte da latinidade ou seja enfim são vistas como menos infantis do que crianças brancas e essa percepção no âmbito da nossa sociedade fica escancarada por esses dados crianças que são de favelas e periferias crianças como as três que infelizmente ainda estão desaparecidas em Belforros são vistas como menos passíveis de serem crianças são vistas como espertinhas demais com mais maldade do que crianças não negras e brancas para finalizar minha fala é urgente que a gente tenha essa marca fundamental de guardar e resguardar a nossa infância a nossa adolescência como é um projeto condicionante de termos de fato uma sociedade menos doente sendo urgente que as famílias a comunidade a sociedade como um todo poder público concorram conjuntamente presidente e colegas aqui para efetivar o sistema de garantia de proteção à infância e adolescente o estatuto da criança e do adolescente que é um marco que é um norte que a gente precisa ter como bússola orientadora da formulação legislativa e da execução das políticas públicas e que nenhuma criança nenhum adolescente seja submetido a qualquer tipo de risco violação ou ameaça a gente precisa curar essa sociedade nos curarmos também é inadmissível que a gente passe na rua por uma criança e não a veja como uma infância perdida por culpa de toda uma sociedade por fim de fato de verdade a gente vai buscar na ancestralidade africana a relação da comunidade uma criança é responsabilidade de toda a comunidade de toda a sociedade não só de parte dela ou só da sua própria família muito obrigada presidente para discutir deputada Tia Ju senhor presidente senhoras e senhores deputados e deputadas primeiro eu gostaria aqui de agradecer ao nosso presidente Adécio Siciliano que a pedido da inclusão desse projeto na ordem do dia de pronto atendeu vossa excelência com maestria vem trazendo lembrando senhor presidente que aqueles que acompanham meu mandato meus colegas que já vem do mandato passado sabe que para mim a pauta da infância e adolescência tem urgência sempre teve e sempre terá porque ela está totalmente ligada à minha história de vida aqui foi trazido eu não quis me escrever para discutir o projeto que acabou virando uma polêmica mas de suma importância parabenizar para parabenizar as autoras os autores e autoras porque o deputado Carlos Link também é autor da questão racial da questão discriminatória que é latente na nossa sociedade eu sou parda na minha na minha certidão de nascimento hoje de casamento e nós vim de uma realidade cresci numa sociedade ou melhor num bairro de periferia então conheço bem de perto a realidade que vivem as crianças em bairros periféricos o bairro em que eu cresci havia e sempre houve até hoje há perigo de crianças ameaçadas de morte por conta do perigo territorial do domínio do tráfico que não é recente que já vem de décadas e todos os deputados e deputadas que atuam nessa pauta sabem disso quando nós trouxemos o projeto a pauta do PPCAM que é específico para crianças ameaçadas de morte vale lembrar que nós apresentamos esse projeto a pedido das entidades da sociedade civil esse projeto foi um clamor da sociedade civil incluindo a defensoria pública também e o SEDEC nós pedimos a contribuição de todos ele foi construído da quatro mãos inclusive eu hoje estou apresentando emendas a esse projeto ele vai retornar para as comissões mas eu também estou emendando ele porque faltava uma contribuição aí do SEDECA que para nós é de suma importância mas vale ressaltar que a gente já vinha pedindo mas eles o SEDECA resolveu aguardar o decreto federal uma lei federal que estava sendo discutida colocada em andamento e ele acabou calhou das contribuições do SEDECA chegar exatamente quando o projeto veio à pauta sabendo da importância e relevância porque volto a ressaltar que foi um dos pedidos também do SEDECA a apresentação desse projeto eu apresentei também emendas ao projeto para que ele fique o mais completo possível porque a nossa intenção como no projeto anterior que houve a polêmica e o deputado Carlos Mink trouxe algo importantíssimo nós não queremos que ele vire uma lei morta muito pelo contrário ele já é executado no Estado mas via decreto e nós sabemos e conhecemos a fragilidade dos decretos que fica à mercê dos governos e por isso o pedido para que esse programa fosse instituído via lei para que seja instituído através de lei agradecer aqui ao nosso líder também do governo o deputado Márcio Pacheco que acatou todas as sugestões e criou o substitutivo mas nós vamos ter que fazer mais emendas contribuindo aí para a melhoria desse projeto e dizer da importância que é o nosso olhar de que é nós estarmos atentos às nossas crianças e aos nossos adolescentes numa sociedade onde o número de crianças ameaçadas de morte tem crescido assustadoramente nós não podemos perder essa luta nós não podemos deixar e perder essa guerra porque deixar que crianças e adolescentes percam a sua infância e a sua adolescência é deixar que a nossa sociedade corra o risco de não mais existir porque são as crianças e os adolescentes que garantem o futuro de qualquer sociedade então eu quero agradecer aqui os meus pares pela votação desse projeto agradecer ao presidente e agradecer a todas as instituições que a quatro mãos nos ajudaram na construção desse projeto de lei e deixar aberto aqui para todos os deputados e deputadas já de antemão que desejarem participar como coautores porque eu acho que é um projeto que é de todos nós é um projeto da casa foi apresentado pelo meu mandato mas é um projeto da casa porque eu tenho visto que todos os deputados têm se preocupado com a pauta da infância nós fazemos parte também do comitê de combate ao homicídio desde o mandato passado e nós temos trabalhado de forma coletiva e ampla com a participação de todos inclusive da polícia civil e militar na busca da proteção e na garantia dos direitos das crianças e adolescentes precisamos queridos e caros deputados e deputadas nos preocupar sim em garantir direitos para as nossas crianças e adolescentes a saúde a educação o direito a vida o direito a moradia o direito a alimentação o direito a não ser ameaçado de morte o direito a poder viver livre de ameaças e aí eu finalizo o senhor presidente a minha fala com essa fala minha e abrindo a coautoria para todos os demais deputados muito obrigada a todos deputada deputada te ajudo parabéns pelas colocações mas o colimento da coautoria ainda está em discussão no momento próprio da votação mas já diante de mão agradeço em nome de todos os deputados a disponibilidade de vossa excelência não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão o projeto recebeu 33 emendas emendas e retorno às comissões para fazer uso da palavra a pedido deputada Marta Rocha posteriormente deputado Anderson Moraes e Eleomar Coelho deputado com licença é só para dizer que eu já estou inscrito no expediente final depois o senhor diz qual é a ordem eu vou ler vou ler aqui deixa eu terminar deputada na verdade é deputada Marta Rocha e o deputado Eleomar também pediu foi inscrição no expediente final e já está escrito então eu vou ler fala deputada Marta Rocha depois a gente encerra a sessão deputado Jair Bittencourt nosso presidente em exercício eu pedi para fazer essa intervenção porque nós estamos acompanhando aí não só o processo de vacinação de profissionais da segurança pública e de professores mas também nós profissionais da segurança pública estamos acompanhando a perda de inúmeros policiais civis militares agentes penitenciários integrantes da defesa civil por covid-19 e no último final de semana lamentavelmente perdemos um jovem e brilhante delegado o delegado Marcos Peralta a gente já não consegue mais contar o número de policiais civis que são acometidos pela covid-19 em razão disso vem a óbito e no final de semana eu fui procurada por vários policiais civis que afirmavam eu queria um pouco da atenção do deputado Marcio Pacheco como líder do governo nós temos um decreto que é o decreto 47038 de 17 de abril de 2020 esse decreto reconhece que o falecimento em razão da covid-19 contraída por servidor público ou militar no exercício das suas funções é considerada acidente em serviço para fins de concessão de pensão pós-mortem e segundo os policiais civis nos relataram há uma demora na análise desses processos por parte da Procuradoria-Geral do Estado então eu queria pedir aqui a intervenção do deputado Marcio Pacheco junto à Procuradoria já é doloroso a perda de um ente querido por covid-19 esse decreto é de abril de 2020 portanto logo após a decretação da pandemia nós já estamos há um ano da pandemia e não é possível que além de perder o seu ente querido os familiares sejam obrigados a uma via cruz para a liberação do seu direito da sua pensão pós-mortem e que segundo os policiais civis esse processo está sendo examinado com pouca serenidade pela Procuradoria-Geral do Estado então eu gostaria de solicitar ao deputado Marcio Pacheco a intervenção eu mesma farei uma intervenção junto ao Procurador-Geral do Estado mas acho importante que o deputado Marcio Pacheco e a própria Comissão de Segurança Pública façam a intervenção necessária obrigada senhor presidente perfeito deputado Marcio Pacheco eu tenho certeza que o deputado Marcio Pacheco ouviu a reivindicação de vossa excelência farei presidente farei a intervenção perfeito com a palavra o deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes não está no presente está encerrada a presença não está escrito no expediente segundo para falar do expediente final Leomar não é isso? eu queria fazer na declaração de voto não faz a sua declaração de voto vossa excelência em todo direito me perdoa presidente aí me tem curva não é porque hoje realmente eu me vi aqui numa atrapalhada como nunca tinha acontecido em relação o computador entendeu? aliás desde o final da audiência pública hoje de tributação que eu também queria fazer uma intervenção não consegui porque os microfones não funcionaram então eu fiquei tentando de todas as formas entrando em contato com pessoas para me ajudarem ver se eu podia entrar porque eu gostaria de fazer mas de qualquer maneira eu faço a declaração pelo seguinte primeiro eu quero começar está dizendo que é importantíssimo a aprovação foi importantíssima a aprovação desse projeto quero realmente parabenizar o autor o deputado Anderson Moraes por ter apresentado quero solicitar exatamente com a autoria desde já nesse projeto e dizer que realmente o que nós pretendemos e eu à frente da presidência da comissão de cultura eu sempre falei e continuo falando e afirmando que vou fazer esforços até o fim do meu mandato no sentido de elevar o patamar a importância da política pública da cultura eu sempre reclamo porque que a política pública da cultura ela não é entendida no mesmo patamar e considerada no mesmo patamar da política pública da educação da política pública da ciência e tecnologia até hoje eu não entendi por que porque nos discursos feitos pelas autoridades não tem coisa mais importante que a cultura mas realmente como eu sempre falo colocar em prática aquilo que é dito no discurso não se vê dado um prego numa barra de sabão então é claro que a gente que tem esse tipo de preocupação com a cultura então queremos o deputado Anderson Moraes foi realmente feliz em querer aumentar o patamar e nós aprovamos perfeitamente essa elevação do patamar de acordo com convênios já federal lá do CONFAES e é isso que está se querendo a única coisa que eu gostaria de falar que eu queria durante a discussão do projeto fazer uma ponderação ao deputado Márcio Pacheco era em relação realmente a nossa emenda 3 por quê? porque transparência aquele negócio que sempre fala o que a bunda não prejudica entendeu? então nós não somos conhecedores da forma como a Secretaria de Fazenda realmente coloca a porta de que forma os recursos destinados para a cultura a gente tenta conhecer e nós não conhecemos então por isso que a gente entendeu que era importante exatamente a emenda número 3 para ampliar e afirmar e garantir exatamente essa transparência durante todo o correr do ano todo o correr do ano de maneira que de qualquer maneira foi feito um acordo eu acho que se avançou bastante né e vamos seguir em frente é vida que segue entendeu deputado Jair Bittenco o presidente desta sessão então eu quero agradecer a oportunidade porque cultura olha você é do interior sabe como é que é né praticamente quase que não existe cultura no interior não há compreensão infelizmente das autoridades municipais da importância da cultura a proteção do patrimônio entendeu cultural que as cidades possuem os municípios ou seja e nós vamos nessa luta e vamos mais uma vez fechando parabenizar o deputado Anderson Moraes e solicito a coautoria desse projeto muito obrigado parabéns deputado Leomar e passa-se ao expediente nada mais havendo a tratar passa o expediente final e vou falar a relação dos oradores e peço a deputada Marta Rocha para assumir a presidência no expediente final primeiro orador deputado Luiz Paulo Eleomar Coelho Márcio Pacheco não desculpa Marta Rocha Valdeque Carneiro Célia Jordão e Rodrigo Amorim passo a presidência a deputada Marta Rocha agradeço a compreensão de todos eu gostaria de me inscrever também Eurico Júnior escrito como sétimo orador deputado Eurico Júnior está atendido a solicitação de vossa excelência Eurico deputada Marta Rocha peça gentilena com prazer por gentileza depois de Valdeque Carneiro quem é? Célia Jordão Rodrigo Amorim Eurico Júnior estou aqui não no gabinete Eurico seu som está aberto deputada Mônica Francisco quer falar alguma coisa? Não só dei boa tarde a vossa excelência e as colegas e as colegas Tá bom obrigado a todos eu passo a presidência a deputada Marta Rocha Iniciado o expediente final com a palavra o deputado Luiz Paulo vossa excelência tem dez minutos Senhora presidente deputada Marta Rocha senhoras e senhores deputados e deputadas presentes eu queria aqui falar deputada Lucinha sobre a representação de inconstitucionalidade que nós fizemos quanto decreto do governador que estipulou que o prazo de concessão da licitação da CEDAI seria de 35 anos o fez por decreto ao arrepio da legislação estadual de concessão que diz que é 25 anos esse decreto do governador foi salvo erro de memória 23 de dezembro de 2019 e eu a deputada Lucelena Pinto de Barros popular deputada Lucinha o deputado Gustavo Schmitt o deputado Flávio Alves Serafini ainda tendo como amigo da corte o Sindagua e o deputado Valdeque Carneiro já falei o nome dele entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade em 15 de janeiro decreto é de 23 de dezembro nós entramos em 15 de janeiro com o parlamento e o tribunal de justiça em recesso para mostrar a convicção nossa apenas deputada Lucinha 22 dias depois mesmo tendo natal e ano novo que o decreto foi emitido dito isso o tempo passou o tempo passou e na semana passada o desembargador relator Adolfo Melo deu o parecer em medida liminar suspendendo o efeito do decreto quanto a este artigo que aumentava o prazo de concessão de 35 anos aí vieram muita gente em cima da gente mídia etc para dizer assim os deputados entraram com esse pedido de liminar em cima da hora para não ter o leilão no dia 30 não foi em cima da hora para a gente entrar com o pedido de liminar em 15 de janeiro precisava o governador ter feito o decreto não precisava ter decreto porque ele podia ter mandado uma mensagem para a Assembleia Legislativa deu a liminar e disse na liminar que o processo monocrático decisão monocrática a decisão dele seria submetido ao órgão especial toda decisão monocrática é submetida ao órgão especial em não satisfeito tanto o Ministério Público Estadual e principalmente o Poder Executivo dentro das suas atribuições legais o Poder Executivo o Ministério Público faça uma parte falou no processo como é de hábito os desembargadores sempre mandam o Ministério Público falar mas o Poder Executivo entrou com um agravo de instrumento contra a decisão do desembargador deputado Alucinha escreveram 27 páginas 27 páginas me ensinou um velho desembargador que era meu amigo que já faleceu ele dizia o seguinte olha deputado quando os advocados escrevem muito é porque tem pouco a dizer porque quando a certeza do que defende é correta isso pode ser escrito em uma página e eu nunca esqueci desse ensinamento então quando eu li 27 páginas não venceu a questão central não venceu a questão central que está agredindo a hierarquia das leis um decreto não pode contrariar uma lei e lá os procuradores construíram uma tese jurídica enorme dizendo que o poder concedente na região metropolitana não é o estado são os municípios ocorre que no edital está contemplado diversos municípios que não são da região metropolitana então agora pela manhã ou ontem à noite eu só soube hoje de manhã o desembargador julgou o agravo regimental da procuradoria geral do estado e manteve a decisão dele e encaminhou para o órgão especial como ele já havia feito manteve a decisão em duas linhas posso até ler aqui as duas linhas decisão cito os representantes os interessados ele diz decisão aos agravados de logo peço data para a primeira sessão próxima do órgão especial visto que a decisão deverá ser submetida à aprovação do colegiado o que ele já havia dito por hora mantenho como se encontra a decisão agravada pois ao contrário de como pensa o estado do Rio de Janeiro a questão não é de legalidade simplesmente mas de afronta direta à constituição descreto do executivo que adentrou em espaço reservado a lei ponto decidiu com três parágrafos deputada como o órgão especial vai se reunir na segunda-feira o órgão especial sempre se reúne às segundas-feiras é possível que vá a pauta e eu estou trazendo esse tema porque quem assinou essa ação direta de inconstitucionalidade não entrou no mérito de ser contra ou a favor de tal nenhum a defesa foi da legalidade e a defesa foi de você além de obedecer a ordem jurídica teve o caráter também da segurança jurídica você não pode fazer uma licitação desse tamanho com tantos interesses contrários sob insegurança jurídica veja imagine o órgão especial só tem duas hipóteses duas ou diz que eliminar está boa e acolhe eliminar do desembargador Adolfo Melo ou discorda e faz cair eliminar vamos na primeira hipótese ele mantém eliminar aí o que vai fazer o governo do estado vai recorrer ao STJ primeiro tem um recurso interno e depois ao STJ enquanto isso a insegurança jurídica está criada quando é que o STJ vai julgar não sai enquanto não julgar está suspenso se nós perdermos nós os autores quem vai recorrer ao STJ somos nós continua a insegurança jurídica isso estaria resolvido deputada Lucinha deputada Marta Rocha deputado Valdéio Carneiro deputado Eleomar Coelho se tivesse mandado um projeto de lei para casa estaria resolvido definitivamente mas fazendo questão de passar o parlamento pois não deputado Valdéio Carneiro não, não, em 30 segundos Vossa Excelência não só tem razão como nós argumentamos na nossa ação direta de incondicionalidade que o Poder Executivo deputada Marta Rocha tinha mandado um projeto de lei que foi emendado salvo engano recebeu mais de 30 emendas salvo engano esse projeto saiu e saiu da pauta e foi retirado e aí o governo usou uma estratégia de contornar o dispositivo constitucional e disciplinar a matéria por decreto tinha um projeto de lei que o próprio governo decidiu retirar depois de ter sofrido emendas Vossa Excelência tem toda razão e eu queria só lembrar esse aspecto muito obrigado deputado Luiz Paulo para concluir por favor conclui deputado Marta Rocha foi quem encaminhou esse projeto de lei foi o ex-governador afastado Wilson Witzel ele foi emendado eu fui autor de muitas emendas mostramos qual era a intenção e o projeto não voltou a pauta só queria deputado Marta Rocha para concluir eu há muitos anos atrás vou dar esse conselho para o governo eu li um um escritor psicólogo de origem cubana muito conhecida no Brasil muito conhecida no Brasil que o deputado Valdeck Carneiro também deve conhecer porque é um intelectual chamado Mirai Lopes Mirai Lopes nos ensinou que o medo é o gigante da alma tem outros gigantes da alma mas o medo é um deles então o governo com medo do parlamento onde ele tem maioria não submeteu ao parlamento e aí fica a insegurança jurídica estruturada então medo todos nós temos mas nós não podemos nos render a ele a gente só vence o medo quando um enfrenta muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o deputado Eliamar Coelho vossa excelência conta com 10 minutos nobre deputada Marta Rocha que preside o expediente final dos trabalhos desta sessão do dia de hoje senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes devidores da casa aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aquele que nos acompanha pelas redes sociais eu vou terminar eu vou começar por onde terminou o deputado Luiz Paulo Coelho da Rocha com a frase em relação ao medo eu acho que nós só devemos ter medo de ter medo essa é o que a gente deve perseguir aí e ir em frente bom o que acontece é que o estado do Rio de Janeiro há muito tempo tem vive essa situação de desgoverno agora por exemplo nós tivemos nesta semana na semana passada uma audiência pública na comissão de tributação para ouvir o secretário de desenvolvimento econômico onde ele apresentou todo um planejamento da sua secretaria para ser colocado em prática no sentido de buscar para o estado do Rio de Janeiro o restabelecimento daquilo que ele possui como riqueza geradora e que o resultado sirva seja voltado para beneficiar a população fluminense foi bem eu estou falando isto porque uma das coisas que a gente tem conversado e debatido em plenário é a questão do planejamento mas o planejamento não pontuais planejamentos pontuais não o planejamento global do governo do estado isso daí é que falta chegar para nós exatamente o planejamento global como que o governo do estado pretende restabelecer aquilo que é devido ao estado do Rio de Janeiro como que as políticas deverão ser trabalhadas e mais que a coisa mais importante e isso eu faço questão de enfatizar que é exatamente a relação estreita e íntima que deva existir entre as secretarias de governo quer dizer esta relação estreita é que permite a existência dos diálogos que fazem tanta falta para que realmente esse estado do Rio de Janeiro comece a se beneficiar daquilo que está sendo colocado em prática como políticas públicas e mais não é suficiente apenas esse diálogo existir entre as demais secretarias entre os demais órgãos do estado o diálogo deva existir também entre os poderes os poderes poder judiciário poder executivo poder legislativo eu acho que isso daí é que falta esta visão primeiro da importância cinéstica que deva existir entre os vários órgãos de governo responsáveis por conduzir uma política que restabeleça para o estado do Rio de Janeiro as condições do estado começar a colocar em prática ações voltadas para a restauração do seu pleno desenvolvimento é isso daí e é claro que eu falo isso porque na medida que você elabora um planejamento estratégico e seja colocado em prática e realmente na feitura desse planejamento estratégico realmente tenha havido a participação de todas as autoridades políticas que comandam o estado porque o estado do Rio de Janeiro ele é sui generis na seguinte característica 92 municípios um município com um município só com quase 50% da população total do estado e que responde com certeza por cerca de 60% da riqueza que é produzida em todo o estado depois deste um município que é a cidade do Rio de Janeiro vamos passar para a região metropolitana 22 município que deve congregar cerca de 60% da população de todo o estado e provavelmente responder por 80% da riqueza que se produz em todo o estado do Rio de Janeiro então 92 menos 22 70 então 70 municípios fica com 40 com 40 60% da população 40% da população e 20 30% da riqueza que se produz em todo o estado então o que a gente está vendo aí a gente está vendo que há uma enorme desigualdade não só de caráter econômico mas de caráter político cultural social entre os municípios mas a desigualdade é enorme entre tem cidade da região metropolitana que eu sempre falo não fica nada a dever em termos de pobreza em termos de carência a qualquer cidade do interior digamos do rincão mais pobre deste país então há uma coisa que o que que isto acontece isto acontece por falta de planejamento estratégico para se colocar em prática o desenvolvimento ações de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro políticas públicas quando a gente e aí uma coisa que eu sempre praticamente reclamo muito que são é o tratamento dado as políticas de caráter social aquele tratamento que deva ser dado por exemplo a política pública dos transportes os transportes responsáveis pela mobilidade né urbana ou a mobilidade é interestadual é a mobilidade intermunicipal quer dizer esse transporte a gente está ficando a ver navios na sua apresentação para nosso conhecimento aliás uma comissão que está aí exatamente para a gente chamar a audiência pública ouvir o que está acontecendo os transportes assim com ausência total de controle e o usuário penando né penando de forma inacreditável na cidade do Rio de Janeiro ou nos municípios do estado do Rio de Janeiro a condução de sua condução de transporte né a condição de sua condução dos transportes quando a gente vai a pandemia escancarou os problemas de caráter social em relação às desigualdades sociais existentes entre os municípios do estado do Rio de Janeiro o que que isso acontece é por falta de planejamento se não há planejamento para concluir por favor vou concluir nobre deputado concluindo dizendo o seguinte eu tô falando esse essa e vou continuar falando sempre porque parece que a gente fala e entra no ouvido e sai pelo outro dos nossos governantes ou daqueles que deveriam estar ouvindo e levando em consideração ou concordando ou discordando mas não pode é ficar digamos nessa coisa que parece que a conversa de surdo e mudo e não é isso que acontece entendeu eu acho que o legislativo tem parlamentares comprometidos com uma forma diferente de governo em relação àquilo que deva ser planejado e hoje existe aí um instrumental enorme colocado a discussão dos governos para fazer o tal do planejamento estratégico é isso que nós queremos é isso que nós desejamos e é isso que a gente vai pagar para ver muito obrigado e me desculpe se eu abusei do tempo nobre deputada Marta Rocha uma alegria ver assim atuante do alto dos seus 80 anos bem vividos uma alegria ver o parlamento muito obrigado muito obrigado eu queria pedir ao deputado Valdeck Carneiro se poderia presidir a sessão para que eu possa fazer uso da palavra perfeitamente tem a palavra agora por ordem de inscrição a deputada Marta Rocha deputada Marta Rocha vossa excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental boa tarde a todas e todos eu vou ser muito precisa porque afinal estou sendo muito firme na concessão do tempo aos seus deputados e quero também fazer algumas brevíssimas considerações como diz o deputado Valdeck Carneiro a respeito da audiência pública que aconteceu na última sexta-feira que contou com a presença de vários deputados uma audiência pública em conjunto com a comissão de saúde da Alérgica com a comissão de saúde da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aqui estiveram não só o secretário de Estado de Saúde Carlos Alberto Chaves o secretário municipal de saúde da capital Daniel Soranjo e o superintendente do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro o senhor Jorge da Silva de Velho foram mais de 25 instituições representadas nós contamos com mais de 60 pessoas em tempo real assistindo a nossa audiência pública a participação de vários parlamentares desta Casa Legislativa como também da Câmara Municipal quero fazer uma referência especial ao deputado Paulo Pinheiro que preside a Comissão de Saúde que foi conosco também protagonista dessa audiência pública e quero apenas fazer algumas ponderações sobre os resultados desta audiência nós tínhamos passado na quarta-feira por uma audiência de conciliação com a 23ª Vara Federal naquela audiência de conciliação ao contrário das nossas expectativas quando se imaginava que se daria efetividade a decisão liminar concedida que determinava a imediata contratação dos servidores a partir da data de 12 de março de 2019 perdão de 2020 que foi a data que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia da Covid-19 o fato é que nós verificamos que houve uma manifestação dos hospitais federais uma manifestação da superintendência do Ministério da Saúde e verificamos que naquele momento na sexta-feira haviam cerca de 340 pessoas à espera por uma vaga de UTI ou de enfermaria enquanto que haviam 387 leitos bloqueados por falta de pessoal quando nós chegamos na audiência da sexta-feira e eu tive a oportunidade de fazer um pronunciamento muito duro em face da manifestação do superintendente de velho que disse que as vagas não eram ocupadas porque não havia interesse por parte dos servidores da saúde de trabalhar na linha de frente da Covid-19 ou de cumprir o horário e eu na mesma hora fiz esse questionamento e naquele momento foi colocado pelo superintendente que todos aqueles que quisessem participar da assunção dos novos cargos já que havia vagas para serem preenchidas que deveriam se apresentar e eu fui a primeira a dizer que os sindicatos que os institutos que os consignos divulgassem essas vagas e hoje recebiam uma comunicação oriunda da superintendência dizendo que ontem na segunda-feira deputado Valdeck 7 mil pessoas encaminharam seus currículos para a superintendência e a gente espera verdadeiramente que essas pessoas sejam imediatamente convocadas também tratamos de questões como a dificuldade dos insumos hoje mesmo os jornais mostram que várias cidades do Brasil estão sem medicamentos sem medicamentos para intubação discutimos aqui a questão da vacinação naquele momento tive a oportunidade de falar com o secretário Daniel Sorange que não tinha ainda uma data para a imunização dos professores mas achei extremamente preocupante determinar a imunização dos professores da rede pública e dizer que ficariam os professores da rede privada para um segundo momento que acontecerá após o dia 26 ou 29 de abril então é preciso que todos os profissionais da educação sejam imunizados eu ontem tive a oportunidade de receber a vacina feita pela Fiocruz e eu assisti quando um professor da rede pública se apresentou e ele disse e foi dito a ele que a vacinação dos professores só se dá aos sábados então acho que a questão da vacinação é de vital importância para que a gente possa ter verdadeiramente uma posição que nos permita entender que estamos enfrentando a Covid já que os dados a partir da imunização dos idosos nos demonstra que é assim uma diminuição do número de pessoas que se dirigem aos CTIs após a imunização dos idosos mas eu não queria terminar a minha fala sem dizer aqui que tive a oportunidade de ouvir a professora Gulnar que é da Abrasco e uma grande mobilização que está sendo feita a partir da Fundação Oswaldo Cruz que é o projeto Rio pela Vida na verdade esse projeto e aí espera o retorno do presidente Antácio Siciliano para que a Alerj possa ajudar na construção do protagonismo desse projeto esse projeto deseja a garantia da atenção integral à saúde fortalecendo o sistema único de saúde a segurança alimentar a garantia do uso e da concessão de máscaras temos que lembrar que o que está acontecendo no transporte público o transporte público é sem dúvida nenhuma o maior condutor da contaminação de Covid-19 e também a garantia do distanciamento social o que se fala através desse projeto quando se fortalece o SUS e quando se faz uma luta pela vida é a garantia da abertura dos leitos o atendimento adequado aos pacientes a serenidade das vacinas e a solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos e é triste ver por exemplo que há três dias seguidos a cidade do Rio de Janeiro vem ocupando o primeiro lugar em mortes em nosso estado então não quero não só deixar de fazer mais uma referência aos profissionais da área da saúde que são os verdadeiros heróis dessa luta contra a pandemia do Covid-19 e mais uma vez colocar aqui a comissão de saúde e os nossos mandatos em particular na luta pela construção de um SUS que seja forte de um sistema único de saúde e de que um sistema único que garanta a valorização da vida a imunização o uso de máscaras e o distanciamento social muito obrigada e nesse retoma aqui a presidência e passa a palavra ao deputado Valdeque Carneiro que terá dez minutos para a sua manifestação obrigado deputada Marta Rocha senhoras deputadas senhores deputados cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj ou nos seguem pelas redes sociais deputada Marta Rocha eu quero hoje fazer menção a dois fatos relevantes e preocupantes em relação à ciência brasileira mas eu ia mesmo fazer dois apontamentos muito breves que de certa maneira agora ecoam o que disse o deputado Luiz Paulo e o que disse vossa excelência o primeiro apontamento sem dúvida alguma tem a ver com essa novidade essa notícia que vem do Tribunal de Justiça do Estado dando conta de que o relator sobre a ação direta de inconstitucionalidade que nós apresentamos acerca do leilão da CEDAI o desembargador Adolfo Andrade Melo na verdade não acolheu não acolheu o agravo apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro manteve a sua decisão original pediu pauta ao órgão especial e deixou muito claro e aqui o deputado Luiz Paulo na sua intervenção detalhou esse aspecto eu não vou repetir mas o desembargador deixou muito claro que o que está efetivamente posto diferentemente da argumentação trazida pelo governo do Estado não é uma questão de mera legalidade mas de afronta direta a Constituição quem diz isso é o próprio desembargador porque essa hierarquização das normas legais e essa é uma matéria que vossa excelência conhece muito bem esse é um disciplinamento constitucional isso não é inventado nem definido por leis ou por dispositivos infraconstitucionais quem define que um decreto por exemplo não pode se sobrepor a uma lei é a norma constitucional é o dispositivo constitucional e é isso que declina aqui o desembargador relatou Adolfo Adolfo Mello por isso vamos aguardar agora o posicionamento do órgão especial na nossa ação direta de inconstitucionalidade não obstante as nossas posições pessoais ideológicas enfim sobre a privatização da sociedade nós não tratamos disso na Adin Adin é um instrumento técnico técnico constitucional digamos assim e assim ele foi recepcionado e entendido pelo relator aguardemos portanto a manifestação do órgão especial mas eu não tenho dúvida que como é flagrante o agravo ao dispositivo constitucional este leilão não poderá ser mantido no dia 30 porque terá que se terá que haver uma mudança na fundamentação no lastro legal para a publicação de um novo de um novo edital e o outro apontamento que quero fazer e aí ele reverbera o que disse a deputada Marta Rocha agora há pouco é justamente sobre a nossa audiência de sexta-feira audiência bem sucedida diga-se de passagem né cumprimento vossa excelência e o vereador Paulo Pinheiro que em conjunto dirigiram os trabalhos já que era uma audiência pública conjunta da LERJ e da Câmara Municipal do Rio e eu quero não só dizer que ela foi positiva porque ela tem já tem provocado digamos ajudado a provocar desdobramentos como a situação relacionada a contratação de pessoal para que sejam reativados os leis federais aqui no Rio de Janeiro mas eu quero ressaltar também a expressiva a representatividade melhor dizendo das entidades que ali participaram não havia uma entidade relevante da área da saúde do Rio de Janeiro que não estivesse ali representada seja do ponto de vista de conselhos de saúde seja do ponto de vista de movimentos sindicais seja do ponto de vista dos especialistas enfim então eu não tenho dúvida que foi uma audiência muito bem sucedida agora realmente realmente embora não esperasse algo muito diferente mas ainda assim foi estarrecedora a manifestação do superintendente do ministério da saúde aqui no Rio de Janeiro coronel Jorge de Vério quando faz alusão não é nem uma alusão quando faz uma menção direta ao fato de que a dificuldade de pessoal de contratação de pessoal residiria numa certa negligência numa certa indolência de profissionais da saúde para assumir responsabilidade no contexto da covid ora deputada Marta Rocha os profissionais da saúde homens e mulheres de diferentes funções estão dando uma demonstração de entrega de compromisso de apreço a vida de humanismo que a nossa sociedade não será capaz de recompensar em tempo algum reconhecer é fundamental entretanto e o representante do ministério da saúde faz o contrário aliás ele demonstra desconhecimento completo dos princípios que dão sustentação ao sistema único de saúde ele não entende de SUS não sabe o significado do SUS não sabe o que representa não conhece o contexto de onde o SUS se origina e tampouco os princípios que sustentam esse sistema público que inclusive o governo federal independente da pandemia antes da pandemia já vinha adotando decisões que repercutiam no subfinanciamento do SUS aliás apontou isso muito bem na audiência o secretário Rodrigo de Oliveira meu amigo secretário de saúde de Niterói que preside o conselho do secretário de saúde municipal do Rio de Janeiro que trouxe dados emblemáticos de como que havia já havia um subfinanciamento de leitos federais de leitos SUS perdão no Rio de Janeiro antes mesmo da pandemia que a pandemia é de 2020 mas isso já vinha acontecendo ao longo de 2019 primeiro ano do governo Bolsonaro portanto quero aqui fazer essa manifestação também na linha de vossa excelência quando tomei a palavra comecei desagravando os profissionais da saúde mas eu quero fazer isso aqui na sessão plenária da Leste isso dito deputada Marta Rocha eu quero aqui fazer duas observações sobre episódios que preocupam a ciência brasileira em primeiro lugar a manifestação que já já está subscrita por mais de duas centenas de cientistas do mundo inteiro de universidades da França do Canadá do Marrocos Senegal África do Sul Estados Unidos Reino Unido Portugal Espanha Itália Grécia Holanda Bélgica Mianmar Alemanha Espanha Argentina Colômbia México e Suécia de cientistas do mundo inteiro alguns inclusive premiados com o prêmio Nobel fizeram uma carta aberta manifestando preocupação com a situação da ciência no Brasil isso é muito sério a gente vem conversando aqui vem debatendo aqui sobre várias situações que deixam o Brasil diante do mundo exposto tratado como um pare internacional na semana passada eu mencionei o episódio em que o primeiro ministro francês do parlamento se referiu ao Brasil como sendo o país que mais tinha feito prescrição de hidroxicloroquina e o parlamento francês veio abaixo engargalhadas situação e oposição custando a crer que com tantos dados oferecidos pela ciência ainda haja países que investem dinheiro público nesse tipo de procedimento desse tipo de prescrição pois bem essa carta expõe novamente o Brasil deixando claro que o governo Bolsonaro persegue desconsidera desrespeita a autonomia das instituições e isso isso digamos coloca a ciência brasileira os cientistas o laboratório de pesquisa os programas de pós-graduação numa situação de limbo jamais vista mesmo deputada Marta Rocha mesmo durante o período da ditadura civil-militar com todos os problemas e dificuldades e repressão que ali aconteceu ainda assim ainda assim programas de pós-graduação puderam durante um período desenvolver seus trabalhos sua pesquisa sobretudo quando passou aquele período de maior pressão e maior tensionamento por parte dos governos militares então quero aqui repercutir essa carta dizendo que é mais um exemplo de como que o Brasil está humilhado na cena internacional e ela se coaduna com um episódio recente de mudança governamental no Ministério da Educação pois na semana passada o ministro Milton Ribeiro é o mesmo ministro que nunca deu uma palavra sobre o Fundeb o Brasil discutiu o Fundeb e o ministro não disse nada a respeito do Fundeb esse ministro trocou a presidência da CAPES que é a coordenação para o aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior que é o órgão do MEC que coordena os programas de pós-graduação no Brasil esse ministro trocou a presidência da CAPES que era dirigida por um criacionista é incrível uma coordenação que gere programa de pós-graduação tinha como dirigente o senhor Benedito Aguiar Neto que defendia o criacionismo e por uma professora chamada Cláudia Toledo que dirige o centro universitário o centro universitário o centro universitário em Bauru e que coordenou um programa de pós-graduação é o centro universitário de Bauru coordenou um programa de pós-graduação que foi que foi avaliado negativamente pela própria CAPES então veja a vossa excelência qual é a situação quem vai presidir a CAPES é uma ex-coordenadora de um programa de pós-graduação da área de direito que foi negativamente avaliado pela CAPES do ponto de vista acadêmico então ou seja ela demonstra não ter credenciais acadêmicos que a CAPES em geral ela é coordenada por pessoas que tem experiência na pesquisa na pós-graduação experiências em programas de pós-graduação exitosos com conceitos elevados na avaliação de a vossa excelência para concluir por favor concluirei nesse minuto quem faz a avaliação oficial dos programas de pós-graduação no Brasil é a própria CAPES pois agora o governo Bolsonaro quem preside a CAPES é a coordenadora de um programa que foi negativamente avaliado pela própria CAPES e curiosamente e aí concluo deputado da Mata Rocha na véspera da saída do ex-ministro Abraham Weintraub que já foi tarde na véspera da sua saída saiu uma portaria que de uma hora para outra mudou o conceito desse programa de pós-graduação que subiu de dois para quatro então assim além disso ainda paira uma dúvida sobre esta mudança de dota desse programa mas o que eu quero dizer é que esses episódios em tempos de mudanças climáticas em tempos de crise sanitária em tempos de aprofundamento da desigualdade onde a ciência é muito importante tem que ser chamada das respostas o Brasil vive essa situação desconcertante vexatória diante da comunidade científica internacional muito obrigado deputado Márcio Canella vai querer fazer uso da palavra vejo vossa excelência ainda em plenário deputada Marta Rocha eu estou inscrita só um minutinho só estou indagando ao deputado se ele deseja fazer para escrever na última vez na última da fila não obrigado querida só isso obrigado deputada nossa moradora inscrita é a deputada Sérgio Jordão boa tarde presidente deputada Marta Rocha a todos os meus colegas deputados e deputadas boa tarde aos servidores desta casa aqueles que nos acompanham pelas redes sociais pela TV Alerte todos nós enquanto parlamentares durante todo esse período da pandemia todas as sessões ordinárias reuniões de comissões audiência públicas nós estamos sempre pautando pela igualdade pelo tratamento desigual que essa pandemia vem impactando a nossa população mais vulnerável nós deputada Marta Rocha enquanto presidente da comissão da saúde sempre fala da importância de um acompanhamento mais cuidadoso mais eficaz por parte daqueles que conduzem a política pública mas hoje venho falar de um problema que está acontecendo na minha cidade e que com certeza também está impactando negativamente diversos municípios do nosso estado do Rio de Janeiro que diz respeito a rede municipal de ensino pasmem os senhores o nosso município vem tentando já pela quinta chamada pública contratar uma plataforma digital que vai atender a todos os professores e a todos os alunos da rede municipal de ensino e as operadoras de telefonia elas não se credenciam elas simplesmente alegam um abaixo um baixo faturamento de acesso a essas plataformas prejudicando sem querer levar em conta que traz isso um grande prejuízo para a rede municipal de ensino na igualdade que todos nós apregoamos em nossas falas nas sessões para as nossas crianças da rede pública que já vem sendo tão prejudicadas pela desigualdade em relação àquelas que tem condições de acesso eu tenho aqui em minhas mãos presidente Marta Rocha uma carta aberta as operadoras de telefonia móvel que atuam em especial aqui no meu município de Angra dos Reis que tem características muito específicas assim como também Mangaratiba e Paraty que certamente estão passando pelo mesmo problema de população residente em ilhas nós temos uma característica de que não apenas uma única operadora atende as necessidades da população e todas elas estão com essa mesma postura de não se credenciar de querer receber antecipadamente coisa que o poder público não pode fazer pela legislação e a carta aberta do Conselho Municipal de Educação ele fala até muito gentilmente mas acho que não cabe aqui gentileza a essa postura das operadoras que não mostram sequer sensibilidade não mostram sequer compromisso social com a educação das nossas crianças e dos nossos jovens então vou fazer aqui a leitura para não me alongar desta carta mas já deixo registrada aqui a minha indignação que com certeza é a indignação dos meus pares nesta casa e nós iremos com toda certeza tomar alguma medida mais drástica para que isso não se repita em todos os municípios isso cesse para que essas operadoras que já prestam serviço de má qualidade ao consumidor além disso pare cesse de trazer prejuízo também para as nossas crianças e os nossos adolescentes então faço a leitura desta carta nós membros do Conselho Municipal de Educação de Angra do Geis como cidadãs e cidadãos comprometidos com uma sociedade mais justa e que promova a educação de qualidade para todos solicitamos que seja considerada pelas operadoras de telefonia móvel que atua no município de Angra do Geis a possibilidade de cadastramento para a contratação e oferta do serviço de acesso a dados para estudantes e professores da rede municipal custeado pela administração pública a plataforma educacional adotada no município entendemos que esta é uma forma dessas empresas que atuam sob concessão pública demonstrarem e reafirmarem seu compromisso social com a educação municipal neste momento pandêmico que o país atravessa não podemos aceitar que a maior parte dos nossos estudantes só um minuto simplesmente por não conseguirem custear o uso de dados móveis continuem sem a possibilidade de acesso ao ensino remoto e de conectividade com seus professores que mantém-se à disposição em ambiente virtual entendemos que a iniciativa da administração pública em custear a conectividade digital entre professores e estudantes será de grande ganho para a educação municipal garantindo maior alcance do ensino remoto infelizmente em reunião extraordinária do pleno ocorrida no dia 16 de abril tomamos ciência por meio do senhor secretário de educação municipal de que o município já realizou quatro chamamentos públicos para que as operadoras se cadastrem como prestadoras deste serviço ao município entretanto ainda sem acordo entre as empresas e a administração pública para efetivação do credenciamento e futuro contrato de prestação de serviço estamos em meio ao quinto chamamento público através do edital de chamamento número 1 de 2021 publicado no BO do município 1316 de 14 de abril de 2021 cujo prazo se encerra no próximo dia 22 de abril causou-nos indignação saber que o município possui a verba para realizar esse custeio mas o contrato não tem sido visto até o momento como um bom investimento para as operadoras e é por este motivo que nos dirigimos às operadoras de telefonia este conselho manifesta-se favorável e reconhece o compromisso da administração pública em manter a suspensão das aulas presenciais neste momento dada a gravidade da situação pandêmica que vivemos quando o país chega a triste marca de 365 mil mortes por covid-19 com uma média móvel de mortes chegando a 3.774 vidas perdidas no balanço realizado em 15 de abril de 2021 e reafirma é fundamental que tenhamos o compromisso com a manutenção da vida mas paralelamente ao compromisso de manutenção da vida precisamos também manter o nosso compromisso com a qualidade da educação municipal que neste momento significa oferecer condições adequadas para que o modelo de ensino remoto atualmente em vigor seja acessado por todos os estudantes matriculados na rede e não apenas para alguns poucos que possuem condições de acesso regular à internet uma parcela significativa dos estudantes da rede municipal vivem condições financeiras que exigem atenção e cuidados do poder público esta preocupação se intensifica no contexto da pandemia em que vemos se agravarem cada vez mais as condições de desemprego e precariedade o reconhecimento desta realidade torna imprescindível que o poder público disponibilize acesso gratuito à internet para seus estudantes mas para que isso se efetive precisa contar com a parceria das operadoras de telefonia que possuem concessão pública e atuem em nossa região certo de contarmos com o bom senso e acima de tudo com o compromisso social dessas empresas subscrevemos Conselho Municipal de Educação de Angra dos Reis assim peço desculpa a falha um pouco na leitura é que eu estou em trânsito e de vez em quando batia que um vento tirava um pouco da minha atenção da folha mas gostaria que presidente Marta Rocha e demais colegas deste parlamento registrar minha indignação se esta não for a solução até apresentar até o dia 22 de abril pelas operadoras gostaria de mobilizar este parlamento para que nós possamos solucionar este problema em prol das nossas crianças e adolescentes gostaria aqui de já deixar claro que vou fazer uma moção de repúdio a estas operadoras que atuam no meu município e na minha região isto é inconcebível então eram estas as minhas palavras deputada Marta Rocha encerro aqui a minha fala já prosseguindo aí para o final desse expediente final muito obrigada o próximo orador escrito é o deputado Rodrigo Amorim não se encontrando presente o último orador escrito deputado Elico Júnior 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 deputado Obrigado. Deputado Helico Júnior, próximo orador inscrito é o deputado Helico Júnior. Próximo orador inscrito é o deputado Helico Júnior. Próximo orador inscrito é o deputado Helico Júnior. Deputado Helico Júnior, próximo orador inscrito é o deputado Helico Júnior. Está sem som, deputado. Está sem som. Abriu. Abriu. Vossa Excelência conta com 10 minutos para sua manifestação. Deputado, muito obrigado mais uma vez, parabéns por estar aí na presidência. Eu queria hoje fazer uma homenagem à senhora pelo seu projeto que tramitou aqui na casa e foi aprovado em relação aos professores. Eu tinha feito uma indicação parlamentar enquanto o projeto estava tramitando, eu não sabia. Eu tinha feito uma indicação parlamentar, consegui pegar várias assinaturas, inclusive da senhora. E, quando vimos, a senhora tinha colocado esse projeto tão importante, eu sou professor, assim como o Valdeque, assim como o nosso presidente da comissão. Então, eu fico muito feliz da casa ter aprovado, ter entrado na prioridade do governo do Estado. Os professores já estarem podendo se vacinar, já estão se vacinando. E, com a volta aí das aulas em alguns locais, de forma presencial, pelo menos com um terço dos alunos, essa vacinação foi de vital importância. Eu sei que são várias categorias, eu tenho a mente afeito da segurança, são de vital importância para a sociedade. E, assim como a todos que trabalham na assistência social também, ficaram enquanto teve feriado de dez dias, todas as prefeituras trabalharam com o social, porque não teve feriado antecipado para os agentes, os profissionais que trabalham nas secretarias municipais, estaduais, de assistência social. Assim como o coveiro, assim como os seguranças de banco, que estão aí segurando e orientando essas filas enormes do recebimento do crédito emergencial. Então, a gente sabe que são várias categorias, mas a gente conseguiu aí aprovar, a Assembleia conseguiu aprovar esse projeto da senhora, a Marta Rocha. Então, a gente fica assim feliz de saber que a educação do nosso Estado, os profissionais de educação do nosso Estado, tanto da rede particular, quanto da rede estadual, quanto da rede municipal, quanto da rede federal, eles foram atendidos aí, foram olhados com todo o carinho que eles mereciam ser olhados por todos os deputados da Assembleia. Então, parabéns, deputado, a gente tem que saber reconhecer quando um companheiro, quando uma companheira faz um belíssimo projeto em prol da nossa sociedade. Esse Covid está me preocupando muito, deputada. Eu tenho percorrido, ontem eu fui a Sumidouro, fui a Carmo, estive lá em Sapucaia, estive em Três Rios, tive uma conversa lá com o prefeito de Três Rios, com o secretário Bernardo, sobre o novo hospital que eles querem montar, que está lá pronto, que era o hospital que atendia o setor psiquiátrico, tinham 28 pacientes que foram todos removidos para as casas de terapia e o prédio do hospital foi todo reformado pela prefeitura e agora está montando um novo hospital só para atender Covid, com 90 leitos, sendo 40 de CTI e 50 leitos de retaguarda. E com isso vai amenizar não só a situação dos municípios de Areal, Levigas Pariã, Paraíba do Sul, Patil do Alferes, Miguel Pereira, mas também Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto, mas também alguns municípios até de Minas, como que fazem divisa ali com o comendador Levigas Pariã. E outro ponto importante é o hospital Eufrásia Teixeira Leite, em Vassouras, que também está terminando os entendimentos para começar a funcionar, de início vai funcionar com 10 leitos de CTI, 15 leitos de retaguarda, então também para atender a toda aquela nossa região que hoje não tem nenhuma vaga. Se alguém precisar de uma CTI, de uma UTI para ser de Covid, não tem naquela região. Então a situação está muito delicada, está muito triste, a gente vendo aí nossos amigos, companheiros, comerciantes, profissionais, e a Covid não escolhe, não escolhe ninguém. Todo mundo está perdendo seus entes queridos, nós estamos aí chegando a perto de 400 mil brasileiros, não é brincadeira isso. Então a gente tem que pedir mesmo para as pessoas se cuidem, para a gente também se cuidar, para cuidar dos outros. Então, deputado, hoje eu queria colocar essa ponderação, parabenizar a Secretaria de Saúde do nosso Estado pelo empenho com que está atendendo todos os municípios e com o empenho que ele está fazendo para cumprir a meta do governador de abrir 450 novos leitos de CTI no nosso Estado. E isso a gente está vendo que a Secretaria está se empenhando, mobilizando, fazendo todo o esforço para que a gente possa ter condição de atender. Então, muito obrigado, deputada, pelo carinho e um abraço a todos os nossos deputados estaduais que estão aí fazendo a reunião dessa forma, já que não estamos tendo reunião presidencial. Agradecendo ao deputado Eurico Júnior, deputado subtenente Bernardo, quer fazer alguma ponderação? Está com a mãozinha levantada? Não, obrigado. Muito obrigado, deputado. Então, agradecendo... Pois não? Não quero fazer, não. Obrigado. Tá, obrigado. Nada mais havendo a tratar na presente ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todas e todos que nos assistiram pela TV Alérgico e obrigada a todos os servidores da Alérgico que nos acompanham no dia a dia. Muito obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto